Novidade com Fernanda Concon no New Z. Tá esperando o que pra ser um zine? Um conflito devastador está dividindo o mundo. Brigas estão fragmentando a população em grupos e forçando escolhas. De qual lado você está? Mobile ou PC? Triângulo ou Y? Cogumelo ou Ouriço? Espada ou Bloco? Casual ou Competitivo? Picareta ou Faquinha? Não importa seu estilo. Não importa seu jogo. Não importa seu motivo. Apenas jogue. Apenas jogue. TVzinho, o canal jovem do SBT. Tô aqui com o meu filho Alê pra fazer um convite super especial pra você. Toda segunda às 7 da noite, eu e meu pai recebemos diversos convidados pra trocar uma ideia lá no YouTube do SBT Esporte. É gente de tudo quanto é lugar. Influenciadores, artistas, jornalistas e claro, a especialidade da casa, esportistas. E tudo isso acompanhado do nosso marcote, o Anselmo. Esse é o PodPai PodFilho. A TVzinho tem conteúdo novo. Todos os... Salve, 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 zinners! Queijo com goiabaders! Gamers, gamers! Seus maravilhosos! Muito boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui nessa live aqui no canal da TVzinho. Eu sou o Nicolás Torres. Como vocês podem perceber, hoje o nosso programa, o Queijo com Goiabada, tá numa parada meio diferenciada. Eu estou sozinho, sem minha parceira de sempre, Ana Zimmerman. Maravilhosa, amor da minha vida. Porque ela está ocupada fazendo provas de vestibular, mas eu também tô em outro estúdio. Como vocês perceberam, o nosso cenário tá bem diferente. Por quê? Porque a gente tá aqui na BGS, diretamente ao vivo no canal da TVzinho da BGS, que é a Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. E é claro que se falando em feira de games, falando em jogos, com certeza a gente ia trazer ao vivo, já que a gente tá aqui, convidados pra gente fazer jogos, né? Pra gente ter essa parada dos games. Vamos trazer um pouquinho da infância de Rome e Julieta aqui. Essa rivalidade entre os lados, lá do Vila, lá do Torre, pra o game. E a gente vai fazer uma partida, uma não, algumas partidas de FC24, que pra quem não conhece era mais conhecido como FIFA antigamente. Um bom partida de futebol aqui pra ver quem leva a melhor. Lá do Vila, lá do Torre. Então pra vocês que estão acompanhando a gente aqui agora, Alvi Vasto, já deixem suas apostas aqui no chat, aqui nos comentários. Quem que vai levar? Lá do Vila? Lá do Torre? Preparados? Posso chamar já a produção? Posso chamar os convidados? Ó, com a gente aqui hoje, nada mais nada menos, temos duas duplas. Dois do lado Vila, dois do lado Torre. A gente vai botar um contra o outro aqui pra ver quem leva a melhor. Ela defendendo o lado Vila. Ela que é toda loira, de olhos claros. Ela que vive nos campos, entendeu? Vocês já pegaram a referência? Ela que vive na parte orgânica da coisa, aquela parte mais na Tueba. Julieta, nossa Vitória Seixas! Oi, pessoal! E ao lado, nada mais nada menos do que nosso bonitão, o galã da novela. Ele que vai defender com unhas e dentes, faca na caverna, ao lado do Torre. Pelo menos uma coisa a gente ganha, hein, lado do Torre. É, tô sabendo que no passo ou repassa tá meio desagradável a coisa lá, né? Tá meio... O azar tá... A zica tá meio... Será que você vai tirar hoje aqui, ô Miguelzinho? Miguel, Angela. Hoje eu tiro de letra, tá? Vocês estão preparados? Não, vai mesmo, gente. Eu não sei jogar. Nunca joguei. Você nunca jogou FC 24? Nunca. Mas a gente tava conversando aqui antes de ligar as câmeras, você tem uma certa noção, tipo, de chutar... Gente, eu sei andar, correr, chutar e... Eu sei tudo. Você é o brabo do negócio, então. Eu sei tudo. Coitado pra não fazer muito marketing aqui pra depois... E aí, FC 24, me patrocina, por favor. Pode me patrocinar também. Aproveita e me manda o jogo, tá bom? Olha aí. Pode me patrocinar também e me ensinar a jogar. Já manda o jogo pra Vicky, já faz uma videoaula pra ela ali. Opa! Tô querendo. Bom, mas pra gente começar, antes da gente escolher os times, daqui a pouco a gente vai streamar a tela aqui pra galera, queria entender de vocês um pouquinho assim, porque é o seguinte, na novela, na infância de Homer e Julieta, tem muita essa questão também da tecnologia, do avanço tecnológico, dos games, dos jogos, isso tá muito frequente lá no SEC, né, no Centro Esportivo Castanheiras, eu queria saber de vocês, dois atores e ator e atriz, você, Miguel, você, Vitória, o jogo tá presente na vida de vocês, o game tá presente na vida de vocês? Bastante. Olha, é porque, tipo, eu só jogo final de semana, porque dia de semana eu tenho que estudar, então, tipo, sábado de noite, eu chego em casa e falo assim, mãe, não tem jeito, eu vou jogar FIFA, acabou. Mas você gosta do futebol, você tem moral, então, você tem uma manha já de jogar. É, eu tenho uma moralzinha ali no futebol, entendeu? Só que eu jogo, além de futebol, eu jogo também Cuphead. Cuphead? É legal, como é que é Cuphead? Eu não confesso que eu não... Tipo, Cuphead, eu não sei se todo mundo conhece, mas é um jogo de duas xícaras, que elas fizeram um acordo pra poder ganhar o cassino, só que aí eles perdem. E se eles não conseguirem todas as missões, a alma deles é pro... Entendi, entendi. Que coisa complexa, não? É bem complexa. A Vitória tá com uma cara assustada, o Vicky, você tem também a rotina de jogar no celular, sei lá, no PC, online? Eu não tenho muito essa rotina de jogo, que nem a do Miguel. Na verdade, eu quase não jogo. Eu jogo mais jogo de tabuleiro, tipo, eu gosto do físico, sabe? RPG, aquele jogo da vida, aquele... Jogo da vida, jogo baralho, jogo... Ô, o Uno também é muito bom. Exatamente. O Uno, acho que é um clássico, acho que as pessoas que não jogaram o Uno na infância não tiveram infância, né? Não. Na verdade. Não tiveram. Bom, mas já que a gente já bateu um papo, bora pro game então, que a galera já tá ensurdecida, já tá mandando um monte de coisa no comentário, inclusive pra vocês aí de casa, a nossa produção tá lendo tudo, mandem perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa pro Miguel, pra Vitória, estamos ao vivo aqui no canal da TVZin, então já mandem aqui, que as mais criativas a gente vai lendo aqui ao vivasso enquanto eles jogam, eu vou narrar os jogos, vou ser tipo um Kleber Machado da Chopin aqui, né, entendeu? Aquela coisa boa. Tão preparados? Não. Eu tô. Não. A Vick tá tensa, se eles quiserem beber uma água, uma aguinha com açúcar, dar aquela relaxada, agora é o momento, porque agora é game, agora é treta, lá do Vila, lá do Torre. Ó, vamos começar a streamar a tela então, produção? Bora. Já streamar pra galera de casa? Ó, a gente já deixou aqui já selecionadinho, ó, bonitinho na tela pra escolherem os times. Aí, ó, Vick, você já é prata da casa, você já sabe como funfa, né, Miguel? Vick, ó, de um lado pro outro você escolhe o time que você quer, em cima você escolhe o país, por exemplo, você tá na Inglaterra ali, tá? Você escolhe o Arsenal, o United, o Manchester City. Gente, eu juro, eu nunca joguei FIFA, eu não sei o que eu vou fazer. Mas, pô, a primeira experiência, assim, ao vivo é a vida. A primeira experiência jogando, não só ao vivo, a primeira experiência jogando. Pera, quem que você escolheu, Vick? Já foi o jogo? Você deu play antes, né? Olha que sacana, o cara já tá querendo burlar o sistema já. É porque, não, girar por Deus não, porque girar por Deus é feio. Eu vou colocar essa, a camisa vermelha que eu acho que vai destacar. Eu coloquei a camisa, ô, eu vou ter que mexer no meu time, porque eu tenho que saber como ele tá. Ah, deixa eu perguntar, pra você que joga muito, Miguelzão, você tem essa mania de ficar mexendo no time, de remexer tudo? Ou só aperta play, vambora? Eu tenho muita mania de ficar mexendo no time. É. Mano, pra mim acabou. Ó, eu coloquei o Vinicius Júnior e o Courtois, acabou. Pra você tá bom? Com a sorte, tá bom. Vick, seu time tá pronto? Quer mexer em alguma coisa? Fazer alguma alteração? Ah, eu acho que tá ótimo. Tem jogadores muito bons aí em campo, hein, senhoras e senhores. Temos aqui um time aço do Arsenal. Se quiser já dar o start, então, pra ajudar o play. Se fosse você, eu colocava o Jesus, tá? É, Jesus tá no banco ali. O que que eu faço? Quer ajudar ela, Miguelzão? Como o Romietta é um casal, é um casal que tá sempre unido, maravilhoso. A gente defende esse casal. Espero que fiquem juntos no final da novela. A gente tá acompanhando lá no Queixo Goiabada. Opa! Quero ver se esse Romietta vai ter treta aqui mesmo, ou se ele vai ser cavaleiro em deixar você ganhar, entendeu? Por ser a primeira vez. Tá pronta? Ah, eu acho que podia, né? Tá pronta? Porque hoje é meio que, além de lá do Vila, lá do Torre, temos uns casalzinhos da novela, uns chips, assim, né? Romietta, daqui a pouco tem Lilex também, pra galera que tá acompanhando. Preparados, então? Não. Podemos? Vamos lá. Seguinte, regras do jogo pra galera que tá acompanhando. Serão 12 minutos de partida, 6 minutos cada tempo. Que vença o melhor. No caso, eu. Ou no caso da Vitória, quem sabe só de principiante. No caso, eu não sei jogar. Não sei, não sabemos. Então, acho que tá um pouco injusto isso daqui. A primeira vez que eu fui jogar, eu me dei bem, viu? Era ruim, mas eu ganhei. A primeira vez que eu fui jogar. FC24. Mas aí você tava jogando com alguém que já sabia jogar? Eu não lembro, mas talvez sim. Então. Eu vou falar que sim, só pra te acalmar. Tá bom, tá bom. Tô calma agora. Vai, Vitória. Você começa. Preparados, diners. Preparados que a gente ganhou a barba. E rola a bola na BGS. Eu juro que eu não sei o que fazer. Vamos aqui diretamente do stand do SBT Games. Vitória vai passando a bola. Eu sou cego, não sei quem que tá com saca. Ah, perdi a bola. E ela perdeu a bola. A bola já passa pro Miguel. Miguel vai tocando bola no meio de campo. Ele que já tem uma certa experiência aqui no jogo. Olha, ele vai avançando. Vitória, pelo amor de Deus. Anda com o carinha pro lado dele ali. Eu não sei o que fazer. Você tem que mirar na barba. Mira no cara. Miguel, peraí. Calma aí. Eita. Eu não sei o que fazer. O primeiro chute foi show. O primeiro chute foi só pra testar o goleiro deles. Tá bom. Já sei até o que eu vou fazer agora. Só para, Miguel. Bora vir. Bom, temos aqui Vitória tocando bola. E ela acaba de perder a bola de novo. Ai, cara. A mãe dela tá aqui. Meu Deus e o goleiro. Que defesaça. Meu Deus e o goleiro. Pelo menos no goleiro eu tô bem. Esse goleiro do Arsenal. Vou te contar uma coisa, hein. Ele é bom. É você? Miguel Angelo na cobrança do escanteio aqui. Vamos lá. Ele vai cruzar? Ele vai tocar? Ele cruza. Será que alguém cabeceia? Aí a zaga tira. Vai, Vitória. Não, você tocava. Obrigado, Vitória. Eu te amo. Eu ia falar pra você avançar, mulher. Menina. Bom, Miguel toma a bola novamente. Miguel aqui na... Miguel no ataque. Ele que vai levando aqui. A Vitória tá dando carrinho no vento ali. Então. E a zaga? A zaga bloqueia novamente. A Vitória tá se safando por base de aparelhos aqui. Miguel rouba a bola novamente na... Ah! E o goleiro faz uma... Eu vou começar a estar de dentro da área, então. Tô até roubando o sotaque deles. Nem vem. Vitória, ela gosta de abusar. Ela sai tocando ali no meio da área mesmo. Ó, dribla aí. É, Vitória tá começando a driblar. Eu tô literalmente fazendo qualquer coisa. É engraçado é que ela não sabe jogar, mas ela tá dando uns dribles bons. ali, né? Miguel tenta novamente aqui. Ele vai chutar, vai chutar. E desviar a zaga vai pressionar aqui novamente. Miguel tá, olha, pressionando o Real Madrid, pressionando o time do Arsenal por enquanto. Vitória sobrevivendo aqui aos ataques do Real Madrid. E lá! E tá lá! E saiu! Foi escanteia de novo? O que que foi? Nossa! Olha, eu tô muito feliz, tá? Você tá bem, Vicky? Tô me estressando um pouquinho. Vamos lá, Vitória. Eu confio em você, Vitória. Eu confio no teu potencial. Eu também tô confiante agora. Vamos, Julieta. Ih, essa aí fui tipo eu cabeceando na... Eu também tô confiante agora. Ô, meu Deus do céu. A zaga também, hein? Essa zaga tá boa, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele vai cabecear. Goleiro pega! Boa, goleiro. Temos ali... Como é que chama aquele goleiro ali? Hamsendale? Alguém me empresta um óculos aqui, de mentirência, que o tio tá velho. Vitória vai avançando. Toca a bola, Vitória. Toca a bola, Vitória. Ali na frente, Vitória. Avança a bola, Vitória. E Miguel toma no meio de campo. Miguel parte pro ataque pela 17ª vez. Falta. E Vitória defende. Não foi falta. Para. Não foi nada não, Miguelito. Não foi nada não, hein? Pera aí. Olha lá. Chuta, filho. Olha aí tentando roubar. Será que sai o primeiro gol? Goleiro! Uma baita defesa! Nossa! Eu sou muito boa na defesa. Eu já sou fã desse goleiro e nem conhecia ele. Vamos lá. O cara bate pau ali. Vamos lá. Ele vai cruzar. Será que vai cruzar? Vai tocar? Miguel vai meter um miguezinho ali? Qual que é o R1 mesmo? Você vai o quê? Vai tocar pra alguém ali? Vai puxar um jogadorzinho? Ah, ele vai puxar alguém, ó. E aí cedeu de louco, hein, filho? Pera aí. Pera aí. Vai, Vitória. Chuta essa bola pra frente, meu. Miguel vai roubar. Vai, Vitória. Boa, Vicky. Boa, Vicky. Avança. Você tá torcendo pra Vitória, Nico? Não. Tá, porque ele sabe que eu, no fundo, eu sou muito boa. Bellyham! Bellyham! Meu Deus! Meu Deus! Eu quero falar que... Miguel, você não tá entendendo que eu tô deixando você, assim, um pouco me massacrar, mas eu sou muito boa. Ai, meu Deus do céu, agora eu gelei. Agora eu sei que entrava, tá? Eu tô deixando ele ganhar. Foi uma primeira chance real de gol, hein? Quase chegamos aqui no primeiro gol da partida. Calma! Calma! Vitória, por enquanto, tá só segurando a bola, só fazendo o Miguel. Bellyham! Meu Deus do céu. Vitória, o que você fez? Eu não sei o que eu fiz também. Olha o gol! Meu Deus do céu, esse goleiro é muito brabo, velho. Pô, é, cara. Esse goleiro é muito brabo, velho. Meu Deus! É o oitavo escanteio na partida. É oitavo? Sei lá, já perdi as contas, já. Sei lá, mano. Miguelzinho, agora você tocou certo, Miguel. Miguel toca. Será que ele vai cruzar? Vai chutar direto. Ele chuta direto e temos um gol! Vinícius Júnior! Olha aqui! Eu tô deixando você ganhar, você não entendeu isso aí. Eu sou muito boa, só não quero mostrar meus talentos agora. Eu não quero mostrar meus talentos agora. Vinícius. Vinícius Júnior! Ele que é o brabo, ele que dá o nome. Olha, eu tô te falando, eu sou muito boa. Eu só não quero mostrar meus talentos, porque tadinho, ele não é tão bom assim. Eu tenho que deixar ele ganhar, né? Eu concordo, mas assim, agora eu acho que você começa a ficar levemente mais pressionado, porque tá 1x0. E veja bem, você tem que defender teu lado aí. Tá sendo, é muita coisa em jogo, meu. Tá valendo muita coisa, lá do Vila, lá do Torre. Será que a Vick vai empatar? Vai, Vitória! Vai, Vitória! Vai, gente, eu não sei... E Vitória perde a bola no ataque, a defesa de Real Madrid. Cata a bola! E vai tocando no meio de campo. Pra vocês que estão acompanhando a gente, a gente tá aqui ao vivasso do SBT Games, do estande do SBT Games na Brasil Game Show. Nossa, eu peguei a bola e consegui largar. Enquanto isso, não temos algumas faltas ali. Ela deu um carrinho, pegou a canela de um ali. Ali o Cama Vinga, quem que é esse? Bora! Ah, eu tentei de fora da área, né? O jogo tá tenso, galera, aqui fora, aqui do estande, aqui também, tá todo mundo acompanhando. Agora eu tô mais relaxado. Temos mãe, temos pai, temos pai, temos pai aqui também, não, não temos pai. A Jolie também, do elenco, tá aqui fora, a Jolie, maravilhosa, fofíssima. E Miguel vai pro ataque, Miguel novamente pro ataque, será que é o segundo gol do Real Madrid? Não! Foi gol! Miguel, você tá pressionando e a Vick tá se segurando ali, meu. Sabe o que eu acho? Eu vou colocar pressão nele, que aí ele vai ficar nervoso. Eu acho bom. O que você vai fazer? É verdade. É verdade. Você vai ficar nervoso, você sabe que eu sou boa. Você só não quer acreditar nisso. Na real, por enquanto o goleiro tá saindo o nome da partida, ó o outro louco aqui saindo sozinho com a bola. Me emocionei, pô. Tô dando uma chance pra Vitória. Saiu com bola e tudo pra escanteio. Tiro de meta. Aí dona Vitória vai tocando bola ali na zaga. Boa, Vick. Avança pro meio de campo. Driblou um. Deu um leve toque errado ali. Tudo bem, tudo bem. Tá valendo, tá valendo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Estamos em quanto tempo? 31 minutos no primeiro tempo. Vitória pega a bola. Ó o cruzamentinho lindo. Vick, toca, toca. Ih, passou o pé. Boa. Calma, Vitória. Ô, isso aí não vale, hein? Vale sim. Tudo vale. Ninguém falou nada que não podia mexer no amiguinho. Real Madrid vai chegando pro gol. E olha o gol. E ele tenta chutar colocadinho, não valeu. Não deu bom, não deu bom. Vick, chuta essa bola pra frente, mulher. Boa. Dá uma picuda pra frente. Vica, vica, vica. Aperta quadrado. Quadrado? Ou isso também tá bom. Valverde, meu Deus. Boa, boa, Vick. Boa, Vick. E ela não consegue sair do campo dela. Tô nervosa. Isso aqui tá desesperador. E tá tendo uma rave aqui do nosso lado, aqui no estande. Tô balançando. Miguelzinho vai chegando. Vai chegando. Olha o gol. Gol. É, Lillard. Miguel, Angelo, levanta e sai do enquadramento da câmera. Volta aqui e manda um beijo. Foi roubado. Foi injusto. Isso aqui não tá valendo. Roubado. Você achou roubado? Vitória, dê sua explicação. Por que foi roubado? Ai, gente. Sinceramente, eu não vou mostrar minhas habilidades aqui com o Miguel, né? Ah, é? Ah, para. Força, Vick, está com 2 a 0. Vou começar, então, jogar sério. Vai jogar sério agora? Vai, joga sério pra você ver o que vai acontecer. Tá bom. Vick, eu acredito no teu potencial, Vitória. Pelo menos pra empatar o jogo, hein? Lá do Torre na frente. E lá do Torre novamente vai avançando pro ataque. Temos aqui a torcida pra Vitória. A mamãe dela aqui tá aqui, ó. Minha mãe é minha maior fã. Ela tá aqui do lado e, meu Deus, o Miguel vai chegando. E zaga, tira a bola da área. Deu um chute ruim, mas foi bom. E ela perde a bola novamente aí no meio de campo. Ai, gente, eu desisto isso aqui. Eu desisto. Deixa ela passar pelo menos no meio de campo uma vez, Miguel. Mentira, aqui desisto. Cadê o cabaleirismo que há em você, Romeu? Eu vou parar de mexer, tá bom. Vai levando bola. Vitória toca a bola. Ela avança pela primeira vez. Para! Vai, chuta, Vitória. Essa chuta, Vitória... Não dá, eu não sei virar nisso daqui. Ah! Cai a bola. Calma. Ó, Vicky, vou te dar um toque. Quando você for pro gol, você mira, tipo, pro lado esquerdo. Como se fosse pro gol aqui, entendeu? Ok. Aí você chuta meio que pra frente. Eu não tô ouvindo nada que tá falando. Ah, tá. Ela tá tensa. Ela não tá me ouvindo. Opa. Calma, meu patrão. Miguel vai trocando bola no meio de campo. Nossa, que linda a trocação de passe. E ele vai avançando pro ataque. Miguel, será que sai o terceiro gol lá do Torre? Ele vai chutar. Ele chutou goleiro na bola, meu Deus. Meu Deus, isso aqui tá tenso demais, família. Ah! Gente, eu tô vendo. Eu tô suando de nervoso. Com calor. Goleiro pega, goleiro pega. E aí a Vitória mete o louco ali e sai tocando bola no meio da saga. Nossa, sai de mim, Miguel. Meu Deus. Vai viver. Eu, hein. Acabou o primeiro tempo? Nossa, vai pra longe. Ele é muito novo. Sério. Ele quer ficar grudado. Que isso? Vai pra longe. Aff. Bom, intervalo do primeiro tempo. Por enquanto, temos o placar de 2x0 pro lado do Torre, quer dizer. Miguel, o que você tá achando do primeiro tempo? Algum comentário a fazer? Ah, cara, eu tenho um comentário a fazer. Eu acho que o Bellerham poderia estar mais avançado. Aham. Porque... Entendi. Sinceramente, o Bellerham não tá fazendo nada em campo. Não vou substituir ele, mas eu vou avançar ele um pouquinho. Ele tá parado, mas é bom. Vitória, algum comentário a fazer desse primeiro tempo? Ah... Vou colocar ele aqui. Então, como eu falei, eu sou muito habilidosa. Entendi. E eu não quero gastar todo o meu dom jogando com ele. Entendi, claro. Então, assim, eu vou deixar o Miguel ganhar. Não fiquem tristes, tá? Eu volto e aí eu ganho. Não hoje. Talvez não amanhã, mas um dia. Um dia. E travou meu microfone aqui. Estamos nos ouvindo? Estamos nos ouvindo? Tá ao vivo aqui? Voltou, voltou, voltou. Voltamos. Uma leve ao vivo é essas coisas mesmo que acontecem. Tá tudo certo. Alguma alteração pro segundo tempo? Você acha que vai voltar com mais ataque? Vai se defender mais? Eu acho que ele devia parar de ficar grudando. Tipo, vai pra longe. Eu, hein? Entendi. Quer ficar grudado o tempo todo. Então, perfeito. Esse foi o comentário da Vicky. Então, vamos começar o segundo tempo. Miguel só distribuindo bola. Vambora, vambora. Porque aqui é papum, aqui é Brasília nosso. Vicky, se quiser dar um startzinho assim, só pra gente já começar o ok. Ele quer ajudar ela. Aperta o... Porque agora mudou esse... Não, aí foi. Ok, já começou. Começou. Agora a bola com o lado torre aqui, Real Madrid. Agora eu faço gol pro outro lado, né? É, isso aí. Lembrando pra vocês que estão acompanhando a gente aqui ao Vivaço, na TVzinha. Estamos diretamente da BGS. Dia das Crianças. Especial Dia das Crianças. E Miguel vai indo pro ataque. Daqui a pouco tem um... Pera aí, pera aí, pera aí. Daqui a pouco tem que falar uma coisa importante aqui. Vitória tira da zaga. Boa, Vicky. E já que é Dia das Crianças, galera, pra galera que tá acompanhando a gente aqui... Para, Miguel! Meu Deus! Sai de perto de mim! Miguel tá tenso. Aff! Miguel vai pro ataque novamente. Dia das Crianças. Deixa uma criança feliz. Ah! Passou perto. Foi um ataque tenso. Foi um ataque tenso. Assustou, hein? Assustou. É. Enquanto... Vicky, cruza essa bola. Vai ficar só no cheirinho agora, então. Enquanto o Vitória vai tocando, tem um recado importante pra você que tá acompanhando a gente. Dia das Crianças. Tem um presentaço do SBT Prime Video, que é o seguinte. Nossa, sério? Pra você, criançada, pra você que é fã da infância de Ruma e Julieta, os 30 primeiros capítulos da novela estão a partir de hoje. Dia das Crianças, 2 de outubro, disponíveis aqui na TVzinho gratuitamente. Tudo grátis pra você acompanhar. Meu Deus! Maravilhoso, então ó, já entra no canal do TVzinho, tem queijo com goiabada, tem uns 30 primeiros capítulos da novela. Ia ser pior que qualquer coisa. E olha o gol! Vinicius Júnior! Meu Deus do céu! Vinicius! Do nada! Do Neida! Vinicius Júnior! No meio do recado, sai o gol! Ó, dancinha! Pega a dancinha, Neida! Pega a dancinha do Vinicius Júnior! Dancinha do Renaldinho Gaúcho, pô! Lá do torre, Miguel Ângelo! Gente, a minha mãe virou minha hater, ela tá torcendo pro Miguel! A sua grita da vida real, torcendo contra a própria filha, o que que tá acontecendo? Eu acho que ele podia deixar fazer um golzinho. Cara, teve um momento que eu saí com o goleiro pra vitória, simplesmente chutar. Mas eu não tenho habilidade, quer dizer, eu tenho muita, opa, falei que você consegue. Mas deixa ela pelo menos tocar a bola, Miguel, tadinho. Cadê o cavalo? Vai sair outro gol? Pênalti! É pênalti! É pênalti! Eu não sei como bate pênalti no IEFC, tá, gente, dá pra avisar. Eu posso isolar? Com certeza! Como é que bate pênalti aí? Se for o mesmo do FIFA 24, você é uma criança feliz. Quando você tá perdendo, é só chutar a canelinha. Eu tinha essa tática também na vida real, que eu sou péssimo no futebol. Eu controlo o goleiro? Sim. Eu não sei controlar o goleiro. Bom, no fim não deu nada, um não soube chutar, outro não soube fazer. Chutou no meio, catou no meio. O jogo segue, roda a bola novamente, Miguel ataca de novo e olha o gol. Fora! Seu goleirão é brabo, Vitória. Eu sei, eu sou braba. Você é braba, menina. Nossa! Eu acredito no teu potencial, Vicky, vai. Viu? Cada um tem seu dom. O meu dom é na defesa. A gente tá percebendo isso ao vivo. E o goleirão pega novamente, Ramsdale. Olha só, Vitória, ela é doidona, né? Ela sai tocando bola na zaga. Vai, Vitória. Vitória passa pela segunda vez, no meio de campo. Que belo toque. Vitória avança. Vamos lá, Arsenal. Vamos lá do Vila. Chuta essa bola, pelo amor de Deus. Chuta pro gol. Bolinha. Bolinha. Ah! Meu Deus! Eu não sei mais o que fazer. Miguel tira a bola e parte pro ataque novamente pela trigésima oitava vez. Ele vai tocar. Ele vai chutar. Ele tocou. É gol! Pode tirar o controle da mão do amiguinho? Não. Posso tirar o controle da mão do amiguinho? Você quer que eu jogue pra você, Vitória? Você quer que eu roque? Mano. Me passa um piques, aí eu tiro aqui o controle dele. Eu travo o botãozinho de chutar dele. Piques, Nicolás. Eu te quero que ele tá jogando. Nicolás. Eu te quero que eu tô jogando. Só um pouquinho, peraí, calma aí. Vai, Vitória. Vitória, toca a bola. Aqui, na minha mão. Vitória, toca a bola. Vamos lá. Vamos, que eu sou muito boa. Vamos lá. Corre, moleque. Mas esse cara não corre. Peraí. Nicolás. Ó, peguei. Peguei. Peguei não, a Vitória pegou. Vai, Vitória. Você é boa. Eu fui com você. Velson tá online com a gente. Velson aqui ao vivo na TVzinha. Beijo, Velson. Maravilhoso. Elenco de a infância de Rôme e a Julieta. Vitória, eu confio em você, Vitória. Vai. Vai, Vitória. Um gol é meu. Não vale. Um gol é meu. Vai. Vitória tá ousada. Ela passa no meio de campo. Ela vai avançando. Oh, não vale, pessoal. Ela vai avançando. Ela tá indo muito bem. Ela tá indo muito bem. Cadê o gol? Cadê o gol? Ih, não deu bom, não. Não deu bom, não. Tentei, tentei. Tentei, peraí. Mas aí você complica, né? É que eu preciso parecer você também, senão a galera vai sacar que sou eu que estou jogando. Brincadeira. Vou brincar. Mapeador, café. Vai, tira a bola dele. Tirei, tirei. Isso. Vai, Vitória. Vai, Vitória. Não valeu, não valeu, Miguel. Peraí. Que isso, Nico. Aqui é vida louca, meu. Aqui a gente é bruto. Vai, vai. Vai, Vicky. Escanteio. Tá bom, pás. Deixa eu ganhar. Velson mandando um beijo pra gente aqui, ó, vivaço. Velson comentou. Amo Vitória. Vitória, manda um beijo pro Velson. Obrigada, Velson. Pelo menos uma torcida eu tenho, que nem da minha mãe. Não, eu tô torcendo por você. Tá 4 a 0. Vai, Vitória, pelo amor de Deus. Boa, Vitória toca pra trás. Vitória retarda agora. Avança, Vitória. Eu vou pra cá, né? Não, eu vou pra esse lado. Não, você vai pro outro lado. É, você vai pra esse lado. Não, eu fiquei confusa. Aí fica difícil torcer, né? E Vitória mete um chute. E não, já mete a bica. Nossa, eu nem toquei. Cadê o vermelho. Eu nem toquei. Por que isso aconteceu? Eu nem tava com esse jogador. Senhoras e senhores, fica difícil torcer pro lado Vila. Temos um a menos em campo. Temos uma falta duríssima. Nossa, eu nem toquei no jogador. Tá vendo? É o jogo tentando me sabotar. Não, não. Essa aí você deu um carrinho, Brutoria. Eu não queria falar nada, mas foi tenso não. Aham. Você tentou, você tentou. Nossa senhora, sério. Deixa ela fazer um gol. Eu não aguento mais essa vida de perdedora. Aquele combinado lá. Eu também não. Por isso que eu tô te dando um sacode. Mas, Vivi, vem pro lado bom. Toda vez que vocês vão no Passa ou Repassa, por exemplo, domingo lá no SBT, vocês ganham. O Miguel já foi o quê? Três vezes? Não ganhou uma? Tadinho. Tá na hora dele também. Ele tenta ganhar uma. Vai, Vitória, chuta! Bolinha! Bolinha! Mano, o Courtois é muito bom, né? Eu estou ficando desesperado. Não tá dando, não tá dando. Vitória tá me deixando rouco. Vamos, Vitória. Tira essa bola daí. Miguel vai avançando pro ataque. Olha o gol. Olha o gol. Hat-trick, bebê. Hat-trick, bebê. Hat-trick do... Eu quero acabar com o Miguel. Hat-trick do Vinicius Júnior, bebê. 5 a 0. Meu Deus, que passeio. Olha, Vinicius Júnior. Conduz a bola. Esse aí foi bonito. Eu não queria falar nada, mas foi bonito esse. Foi lindo. Aquele... Ai. Olha, tá virando goleada. Tá virando falado. Eu nunca joguei esse jogo. Mas tá aí também. É um nojento, né? Vicky, mas posso falar, pra uma primeira vez, tá indo muito bem. Tá se defendendo bem. Eu tô me sentindo muito bem. E são apenas números, entendeu? Eu tô muito feliz pelas defesas, tá? Eu sei que é o jogo que faz, mas tudo bem. Não interessa. Pra galera de casa, deixa eu pensar que é você que tá... Não interessa, sou eu. Miguel. Eu jurei que era caixa agora. Joalice, tá torcendo por mim? Joalice, você tá torcendo pra vitória? A Joalice tá aqui com a cena que pega na câmera. Ah, Joalice, ela tá tomando um passeio. Você pega bem mais pra cá, mais pra cá. É, vou aprender, Vitória. Temos a Joalice aqui, ó. Sabe por quê? Perder faz parte. Isso vai me fazer ficar mais forte. É, com certeza. Aí, da próxima vez, eu vou te amassar. É, verdade. É isso aí, Vitória. Vai ficar muito boa. O importante é ter inteligência emocional. Que belo toque. Vitória, vai pro avanço. Aí fica complexo. Aí você complica, né? É bolinha, chuta pro gol. Ah, tá, por isso que tá dando errado. A gente não tá tocando na bola. Beleza, beleza. Vamos lá. Deu um carrinho no vento ali, hein? Ninguém viu. Eu botei pra Mimi. Kamaô, Kamaô, Kamavinga. Miguel vai avançando novamente aqui pro ataque. Ele vai cruzar, ele vai tocar. Ele chuta direto, ele tocou. Olha o gol, olha o gol. É seis, é seis, é seis. É gol. Ó, eu acho que você devia deixar eu fazer um gol pra ficar sete a um. Tá quase virando Brasil e Alemanha. Só um pra virar sete a um. Vindo farofa. Só um que eu preciso. Nossa, eu acho que se eu fizer um gol, eu choro. A mãe de Vitória Seixas está aqui aos prantos. Mentira, ela tá dando risada aqui do lado. Ela tá dando risada. Deixa a galera pensar que tá todo mundo triste. Que mãe, hein? Tá deprimente esse jogo. Ele tá falando de você, tá? É, eu tô falando que a Patrícia é muito minha amiga. Miguel, dá um chute pra fora. Com certeza a Patrícia está torcendo pra mim. Afi, 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 afi. Ô, Vico, mas aí fica complexo de torcer. Tira essa bola daí, moleque. Ô, Vitória, essa não é a foda. Chuta pra fora, chuta pra fora, chuta pra fora. Sim, te amo muito. Não, 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 não. É gol de novo. Tem um gol pra virar 7x1. Só um gol. Só um golzinho. Temos aqui Romieta ou Brasil e Alemanha quase? Será que é até o final da partida? Temos mais quatro minutos de jogo. Será que vai virar Brasil e Alemanha? Pelo menos um pra redenção do lado do Vila. Eu tenho quatro minutos pra fazer um gol, é isso mesmo? Quatro minutos fictícios, né? Deve ser uns 30 segundos na nossa vida real. Deixa ela fazer, deixa ela fazer. Só pra... Vai, joga, Miguel. Calma, eu tava endireitando meu microfone. Quer saber? Não joga não, deixa pra mim. Miguel não está sendo cavaleiro. Miguel não tira o pé. Vitória, chega mais perto e aperta a bola. Aperta a bolinha. Sai! Aí fica difícil. Para! Que saco! Aí fica complexo, é a coisa, hein? Aff! Não deixa nem eu chegar perto do gol. A zaga do Merrado, o Real Madrid corta. E avança, o Real Madrid avança. Ele quer brincar ali, mas dá ruim. Dá ruim, deu ruim. E a zaga do Arsenal tira a bola. E ela avança pro meio de campo. E um belo toque. E foi impedimento. Nossa, que falta feia. Não, foi falta, foi falta. Foi falta, foi falta. A gente tinha sido impedimento, não foi falta. Vai, Vitória. O juizão foi fofo, não deu o cartão. A Vi que ela gosta de tocar. Ela vai do pouco a pouco. Ela vai de migalha. Ela gosta de tocar a bola, ó. Vai, Vitória. É nessa de tocar a bola que ela perde. Aqui, ó. Ô, Vi, tenta chegar um pouquinho mais perto do gol, porque aí acho que fica mais fácil. Nossa! Ih, virou espaguete. Acabou? E acabou! Que passeio. Deu o lado, Torre, na nossa primeira disputa na BGS. Que passeio. Foi uma avalanche, hein? 7 a 0. Olha aqui. Que passeio. Rodrigo fez 4 gols, simplesmente. Só deu brasileiro, né? Vinícius Júnior fez 3 gols. Foi. Bom, galera, temos um 7 a 0. 1 a 0 pro lado, Torre. Miguelzão defendeu com exidentes. Eu não gostei. Vitorinha, últimas informações, últimos agradecimentos. Muito obrigada a todos que tornam pra mim, tá? 7 a 0 em cima da Vitória. Eu posso não ter habilidade. Eu posso não ter ganho de jogo, mas eu tenho o povo. Eu sei que eu tenho você. É isso, é sobre isso. E com essa mensagem linda, temos um presente aqui pros perdedores. Mentira. Pra quem participou e infelizmente saiu perdendo hoje. Eu já falei que eu vou voltar mais forte e vou ganhar dele. Ele tá contando muita vitória, gente. Ó, temos um brinde aqui pra você, Vicky. Quer ver? Eu mostro aqui na live, aqui do SBT Games. Vamos ver, posso ver o que eu ganhei? Vê, mostra pra galera. Um brinde maravilhoso. Temos um copinho especial do SBT Games aqui da BGS. O que mais? Tem mais coisa aí que tava fofinha. Tava fofinha a sacola. Saca, o que que tem aí? Balinhas. Temos balinhas aqui também especiais. Uma caneta do SBT. Uma caneta do SBT pra você assinar os seus próximos contratos com a casa. E aí é o quê? Ah, aquele mousepad? É mousepad? É. Como é que é? É. É um mousepad, né? Que lindo! Eu amei! Topzeira! Temos aqui, então... Ó, gente, foi um prazer estar aqui essa tarde com vocês. 1x0 lá do torre. Miguelzão jogou muito. Meteu 7x0. Olha, foi uma avalanche. Infelizmente não foi dessa vez. Vicky, fica pra uma próxima. Agora eu gostaria de pedir aos dois. Gente, agora eu tô torcendo pra Vivi, porque ela tem que ganhar. Ó, você tem que representar as meninas, tá? Por favor. Eu tô aqui por você e com você. Tá bom? Já temos aqui a próxima? Já podem entrar? Já temos aqui. Miguelzão, até daqui a pouco. Você vai pra final. Tamo junto, gente. Até daqui a pouco, que depois eu vou invadir de novo. Beijo. A Vicky, infelizmente, só vai participar agora na parte da torcida. Ela não joga mais porque ela perdeu o primeiro jogo. Enquanto eles vão se apossando aqui do estúdio, se apresentando, queria lembrar vocês que a gente tá ao vivasso e pra vocês aí da TVzinho que tão acompanhando a gente, já mandem aí no chat as suas apostas. Quem que vai levar agora lá do Vila, lá do Torre? Vai dar 2x0? Vai ser Torre contra Torre? Vai ser Torre contra Vila? Quem que vai ser na final? Temos aqui os dois preparados já com a gente hoje? Oi, gente. Já estão microfonados. Pode falar? Pode falar. E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, então apresentando eles do lado do Vila. Primeiras damas, posso? Posso? Pra ser o cavaleiro, pra ser um gentleman, como sempre. Ela que é maravilhosa. Ela que é uma das donas de um dos chips mais famosos da novela, nosso eterno Lilex. Ela que faz a Lívia, vai defender com unhas e dentes o lado Vila. VIVI LUCA! Oi, gente. Tô ansiosa pra jogar. Tô me preparando ainda. Já jogou alguma vez, não? Oi? Já jogou alguma vez? Eu nunca joguei na minha vida. Eu jogo todo dia. Meu Deus. Inclusive, o Jean já tentou me ensinar várias vezes e eu nunca falei. Não, não, outro dia eu aprendo. Aí agora? Bom, o Jean é hoje. Então, já que ele é o professor, vai ser professor contra aluno, porque temos aqui do lado do Torre ele. Ele que é brabo. Ele que é todo produtor de conteúdo. Estileira pra caramba. O rei dos tênis. Ele que defende também o outro dono do Lilex. Jean-Luc Amauat. E aí, gente, como é que vocês estão? Jean-Luc aqui. E hoje, ó. Hoje, não vai ser o Jean-Luc aqui, não. Hoje vai ser o Gico Gol. Vai ser o Gico Gol. Meu Deus. Porque eu vou tentar bater esse placar que eles fizeram, porque agora eu quero tentar fazer 8x0. Não, pera aí. Só pra eu entender, então. Tua disputa não é contra a Vivi. É contra o saldo de gols do Miguel. Hã? Tua disputa não é contra a Vivi. É contra o saldo de gols do Miguel. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Não, você tem que ser gentil. Eu nunca joguei. Eu nunca joguei. Agora, falando sem zoar, eu vou pisar um pouquinho na bola, entendeu? Vou tirar um pouquinho o pé. Mas você vai amassar a bola em que sentido? Vai amassar jogar muito ou vai amassar a pé? É, você falou pisar na bola. Quando é pisar na bola, é que você... Não, tipo assim, eu vou... Vou dar aquela relaxada, entendeu? Não vai ser... Tá bom. Você vai ser mais cavaleiro que o Miguel, porque o Miguel atropelou a tadinha da Vitória. É porque também eu vi o jogo. A Vitória, vocês também perderam uns gols na cara, entendeu? Ah, mas ela também... Ela já tinha jogado dois? Não, foi a primeira vez dela. É, então, ó... Se você... Gente, se ela não fizer gol, a Cuba não é minha, entendeu? É. A Cuba não é minha. Tá. Bom, preparados então? Preparados? Já peguem seus controles. Muito preparados. A Vitória já tá... A Vivi já tá aos prantos aqui. Já tá suando verde. Ó, vamos lá. Começamos a streamar a tela. Então, produção, podemos? Calma aí. Deixa eu só dar uma... Que eu pedi um reset aqui, porque... Pra 12 minutos. Só vou dar uma configuradinha aqui, rapidinho. Bom, enquanto o nosso Jean configura aqui, queria lembrar vocês... Jean, o quê? Ah, peraí. Só um minutinho, peraí. Só a... Só... Aqui foi? Fala um pouquinho, só pra gente ver se tá ouvindo bem. Alô, alô. Pra galera de casa ouvir perfeitamente essas vozes lindas e maravilhosas. Lembrar vocês que os 30 primeiros capítulos da novela estão disponíveis na TVZin. Presentaço de Dia das Crianças do SBT e do Prime Video. Então é só acessar aqui o nosso canal na TVZin e aproveitar e desfrutar dessa novela maravilhosa que a gente ama tanto, a infância de Romer e Julieta. Aproveitar o chip do Lilex, ver como é que tá rolando lá desde o começo. Conhecer o SEC. Tem a história também, a narrativa da treta. De onde surgiu lá do Vila, lá do Torre, essa treta dos lados. Então acompanha lá no canal da TVZin. Que não foi contada no começo, inclusive não foi contada até agora, né? Mas... Você não tá me ouvindo? Produção, eles não estão me ouvindo aqui. Eu não tô ouvindo ele. Agora voltou o microfone, eu tô ouvindo vocês perfeitamente. Eu tô mais ou menos. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo você daqui, mas você tá falando... Qualquer coisa, saca um lado daqui do fone, que aí dá pra ouvir melhor aqui. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Aí Vida que segue. Tá bom. Preparados então? Preparados então? Acho que sim. Preparados, ó. Só dá uma explicada. Eu vou colocar aqui no modo pra jogar com a Vivi, que a gente vai jogar Libertadores, tá bom? Então vai ser com alguns times brasileiros, beleza? Perfeito, perfeito. Então beleza? Aqui eu vou colocar final Libertadores. Ah, vai ser final, vai ser peso pesado. É, final, final. Mas é só o estilo de jogo, né? Que é a final, é eu e ela. Então, Vivi, é o seguinte. Eu vou colocar aqui pra você, vou te ajudar. Aqui, se você quiser, aqui você pode rolando, aí vai ter os times que você quiser. Ah, tá. Então vai ter uns times aí que você vai conhecer. Tipo assim, você vai ver o Flamengo, aí vai ver o Corinthians. Eu acho que eu vou jogar com o Corinthians então. Você é corintiana? Eu sou corintiana. Você é torcida pra quem? Eu sou flamenguista roxo. Você não é paulista? Sou de São Paulo, mas mora em 5 anos do Rio, mas sou muito flamenguista. Aí pegou o amor de lá, a paixão de lá. Não, o quê? Aí você pegou a paixão de lá do Rio, trouxe o Flamengão pro peito. Exatamente, exatamente. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sucesso. Eu sou palmeirense, infelizmente perdemos a liberta agora na semifinal. Mas tamo aí. Vai ser Mengão contra a Corintia? Vai, vai. Vai ser Rubro Negro contra a Coringão. Ai, tem como trocar a camisa? Sim. Ai. Eles tão escolhendo a camisa aqui. Eu quero a branca. Aonde que aperta agora? Agora você aperta o Xzinho pra dar um ok. Bom, como você tá com a branca, eu vou com a vermelhona. É, eu vou com a vermelhona. A vermelhona clássica, clássica, classicona. Vai com a vermelhona, classicona. Ah, sim. Entendeu? É, classicona, né? Pra dar sorte. Preparados vocês aí de casa no chat. Calma, 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 calma. Calma que eu... Enquanto os dias... A gente, o CCS é desses, é que fica mudando câmera, mudando coisa, mudando... Não, não, eu tô colocando pra colocar... Ele é, tá tentando deixar difícil pra mim, entendeu? 10 minutinhos, né? 10, 12, 12. 12? Bota 12, bota 12, que aí já fica... Não tem 12? Bota 10, bota 10. Bota 10 aí. Então, beleza. Então, vamos começar a partida. Podemos? Antes, calma aí. Bota no modo clássico, modo clássico. Tá, tá, tá. Não é, então eu vou botar no modo clássico. Você joga no alternativo. Você joga no outro, é no clássico? Eu jogo no modo clássico. No modo clássico, modo clássico. Aí, ó. Gente, que legal! Mas não são os jogadores do Corinthians. São jogadores... Acho que é chilenos, não sei. São chilenos, tipo o que passa. É, são chilenos. E o Lucas está deslumbrada com o gráfico da FZ24. Tá lindo. Eu também tô. Tá bonitão, né? Nossa, é muito legal. Vou pular. Parece real. Antes, calma aí. Ai, calma. E lá vem ele, que não deixe a gente começar... Vamos começar, Gia, por amor. Ah, não, pera aí. Tá, tá, tá. Entendi. Pode rolar. Calma, calma. Gia, calma. Calma, calma. Rola a bola. Ele não espera. Vive o Lucas, ele já começa. Como que pega a bola, gente? Se você aperta... Ó, você movimenta o primeiro... Esse aí mesmo, analógico para o sentido da bola. E como que eu roubo a bola? Aí você tem que ir para cima dele mesmo. Aperta a X e vai. Ai, eu tô de frente na minha configuração. Não, não, não. Pera, pera, pera. Gente... E a primeira defesaça! Temos a defesa da minha configuração. Eu não sei... Calma, eu não sei como que pega a bola. Agora sou eu. Você vai para cima dela. Pera aí, a Gia vai cruzar. Gia quase deu. Nossa, Gia. Eu ia zoar, mas deu bom. Agora é você. Agora é o Cássio. Ó, Vicky, para você tocar... Cássio! Para você tocar, você aperta a X, Vicky. X, X, clica a X. Aperta a X. É, Xzinho. Mas mira, não, não, não. Ai, que susto. Ai, eu não sei correr. Aperta a X. Aqui atrás, ó. Esse aí mesmo corre. Aí, apertei. Vivi, o Lucas sai avançando. Meteu o louco e perdeu a bola no meio de campo. Ela vem com tudo, pô. E Flamengo vai avançando. Lá do Torre no ataque. Vai chutar. Olha o gol. Olha o gol. Que gol! Gente... Toca a música. É gol do Megan. Eu achei muito mais difícil do que eu pensava. Isso é complexo. Isso é complexo. Jogando e não é na minha configuração, ok? Olha isso. Foi quase de uma trivela. Foi quase... Tô quase uma trivelinha ali que você pega, sabe? É gol do camisa nove. Agora não tá tudo igual na Nelkimica Arena. É, senhoras e senhores. Dianluca nos comentários. É isso mesmo. É, X. Ah, sou eu? Por enquanto vai dando lá do Torre. Novamente. Bem no comecinho do jogo. Corinthians na saída de bola. Oh! É, agora... Isola a bola. É lateral pro Mengão. Ué. Você meio que chutou... É, você chutou pra... Mengão vem pela lateral direita. Ele vem vindo. Ele vem vindo. Quem tá com a bola? Paiva. Paiva com a bola. Ele vai cruzar. Ele vai cruzar. E perde a bola. Sabe a Bibi Lucas. Tira a bola. Qual que é que tá com essa bola, mulher? Qual que é que tá com essa bola? Boa, é o quadrado. Ai, senhor. Peguei a bola, meu Deus. Não, mas não tá caindo, não. Deixa ela avançar, tadinha. Vivi foi avançando. Vai, Vivi. Vai, Vivi. Perdeu a bola. Perdeu a bola. Perdeu a bola. Agora tá comigo. Eita, roubou a bola de mim. Dianluca, você tem muito costume de jogar jogos de videogame, games no seu dia a dia, não? Sim, sim. Eu jogo pra caramba. Jogo Fifa demais. Mais algum outro, assim, específico? Ah, Rainbow Six. Sou viciado em Rainbow Six. Cara, Rainbow, inclusive, tem galera que faz stream de Rainbow, né? É, eu vi. Eu acabei de tirar foto com o Nobru. Ah, o Nobru tá aqui também. Tá aqui. Tire foto com ele. Constantino, que fez carrossel comigo, também faz. Olha o gol! Não foi gol! Eita, passou por cima. Que que é isso? Passaste mucho pierto, mucho pierto. A Vivi também tá dando uma de vitória, que tá metendo louco, saindo tocando ali na... Gente, eu não amo. Aperta X, Vitor. Aperta X, Vitor. E ela perdeu. Como que anda? Faz o que deu falta. O que que tá difícil aí pra você? Não, ele não anda. Como assim não anda? Vi, você aperta atrás e aperta pra frente o analógico. Tá. Olha, estamos aqui com a marca de duas mil pessoas ao vivaço. Caramba! Que legal, obrigado, gente, por tá vendo esse... Tô me sentindo até jogaça essa feira de liberta. Por essa tentativa. Tô me sentindo até o Kleber Machado narrando liberta na CBT ao vivaço. Ó, eu tô jogando fraquinho, não tá tão difícil pra viver, não. Não, é, você tá facilitando. Chutou! Olha o gol! Olha o gol! Tô! Tô! Camisa 10 do Flamengo. É ele! O nome dele é Diego, Diego do Ramos. Camisa 10 e corre pro abraço, Diego. Vitória até... A Vivi até pausa pra tomar um gole. Tomando uma água, né? Dá aquela respirada. Dá aquela respirada. Pensa na vida, volta mais forte. Agora, ó, 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 agora vai, agora vai. As partes ruins da vida também vêm pra um aprendizado, né? Exatamente. É. Sempre, né? Esses dois gols sirvam de fogo, de chama pra você botar. E ele vem novamente. Deixa ela fazer o gol, menina. Você falou que ia tirar a bola. Ah! Quase. Tirou. Goleirão, goleirão. Vai, Coringa. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vamos? Vamos, fio. Vai, Vivi. Toca essa bola, mulher. Vivi, não clica quadrado. Vai pra frente. Corre pra frente. Não tá indo. Corre pra frente. Não tá indo. Corre, toca essa bola, menina. Vai, Corinthians. Eu sei que agora a bola tá com o Corinthians, mas tem um monte de Flamenguistas ali na live. X pro seu amigo. Chuta a bola, Vivi. Não perca a bola. A porca a bola. Ó, eu tô sendo legal. Tá difícil. Gente, tá muito difícil pra mim. Não, tudo bem, Vivi. Tudo bem. Você tá indo bem. Você tá indo bem. Chegou até a área. Já é algo bom. E Flamengão, bem-vindo. Pra alegria dos Flamenguistas, Gianluca perde a bola de novo. E vem, Curit. Ela vai com um homem só. Ela pega um e vai embora. Gente, pra passar pro outro é o X, né? X, o triângulo. Vai, pega a bola. Eu não tô conseguindo. Olha aqui, não tá indo pra frente. Fica parado. Deixa ela vir. É, eu tô esperando. Mas não tá indo pra frente, ó. Aperta o R1. Aperta o primeiro ali de cima. Esse aqui, ó. Ah, o de cima ali, ó. Muda o jogadorzinho dela aqui, peraí. Tá rolando. Como ele é cavalheiro. Como o Gianzinho é cavalheiro. Ó, gente, ele tá jogando por mim. Olha, ele tá jogando por mim. Eu torço pra quem? Eu já nem sei, mas quem que tá jogando com quem? Eu tô jogando agora pelo Flamengo. Primeira vez na vida. Vocês trocaram os controles? Sim. Trocamos o controle. Invertemos, Flamengão. Vive Lucas agora. O Flamengão é lá do Vila. Vai dando lá do Vila. Mas o Corinthians contra-ataca. Ele vai vindo. Ele tá na área. E a zaga do Flamengo tira a bola. Flamengão. Gente, como que passa, Paulo? Eu tô passando sem querer. Eu já não sei nem mais pra quem que eu tô narrando. O Flamengo é quem agora? É a Vivi? Eu tô aqui só pra fazer um gol pra ela. Depois que eu fizer um gol, eu vou devolver. Ah, você tá com o Corinthians? É. Ah, tá. Então inverteram mesmo o Real. Cadê? O Coringão agora com o Gianluca Mawad. Tá difícil. Tá difícil aqui. Tá complicado. Agora o negócio é com o Corinthians. E percebeu que independente de quem tá jogando com o Flamengo... Sai! O Flamengão vai avançando. Será que sai o terceiro? Como que faz gol? Bolinha? Será que sai o terceiro e não vai sair agora, não? Pode ser daqui a pouco. Como que faz gol, Gian? Pode ser daqui a pouco. É quadrado. Quadrado, tá? Não é bolinha? Tá, achei. Ó, tô facilitando, tá? Tô até fazendo um gol pra ela, ó. O Corinthians vai avançando. Olha o toque. Olha o toque. Ele vai cruzar. Ah, ele toca pra meio da... Ah, mas esse controle aqui é ruim. Saga do Flamengo. Falei? Eu controlo ali que é ruim. Tá bom. Olha, não queria falar nada, mas o lado do Corinthians tá difícil, hein? Tá complexo. Ele tenta cabecear. Oxi! Olha o gol! Olha o pênalti! Oh, foi pênalti, hein? Não queria falar nada, não. Família, o que vocês acham? Eu acho que rolou uma pernada ali, uma bola na mão, uma bola. Sai, me devolve a bola. Por que você não deixa a bola comigo? Vou fazer um gol pra você. Porque pra mim, eu não quero ganhar sem mérito. Então, agora troca. Não, não. Agora é só jogar o Corinthians. Não, eu quero jogar o Flamengo. Estamos tendo uma DR ao vivaço aqui de Lilex. Quem é que tá com o Flamengo? É a vitória? É? Era pra ser eu. Ela roubou. Não, você pegou o meu controle. Eu ia fazer um gol pra você. Não. Eu ia ser fofo, Vi. Deixa ele fazer um golzinho. É. Flamengo vai na bola. Vive o Lucas avançando. E chega no carrinho na bola. É o Fagli. Gente, como que passa a bola? Pelo amor de Deus. É o Corinthians avançando no ataque. Vai, Gianluca. Vai, Gianluca. Tá parecendo eu jogando, Fio? Chuta pro gol. Vai sair o primeiro do Corinthians. Vai sair o primeiro. Olha o gol. Cruzou. Meu Deus. Cruzou pra quem? Ah, eu entendi. Por que eu não tô fazendo o gol? Porque o controle tá diferente. Olha o gol. Ah, eu tava chutando com o quadrado. Não, não. Com bolinha. Tá no clássico. Tá no clássico. Por que o meu não tá no clássico, então? Chuta com bolinha, cruza com o quadrado. Puxou uma canela ali, mas não deu nada. Será que agora vai? Agora vai. Olha o... Ih, tá aparecendo minha tia chutando bola. Eu tô achando que é o Corinthians, viu? É o Corinthians. O problema tá com o Coringão, independente de Vivi ou Gianluca. Ah, é, né? E ele rola a bala lá. X também. Eu tô ficando tenso. Gente, eu tô ficando doida. É, então. Vai, Vi. Chuta essa bola pra frente. E o goleirão perdeu a bola. Meu Deus, é desesperador. Como que chuta, amor de Deus? Vivi não tá sabendo o que fazer na zaga. Coringão vem vindo. Vai, Corinthians. Cruza essa bola pra quem, homem de Deus? Vai cruzar, não tem ninguém. E a Vivi também tá dando uma... Ô, meu, meu, que jogador não corre. Que que é isso, irmão? Guarda pra vida, pô. Tá precisando dar uns energéticos pra galera, hein? X. X. Mas você aperta a X, boa. Como que faz pra jogar um pro outro? É X, né? Xão, Xão. Aperta a X e vai. Galera aqui na BGS acompanhando a gente aqui ao vivo no stand do SBT Games. O maior stand, o melhor stand da BGS, da Brasil Game Show. Saiu o gol! Gol! Saiu o gol! Saiu o gol! Eu não sei se eu comemoro, o que que eu faço. Gol do Corinthians! Nesse momento o Jaime fica feliz, o Nicola se desespera. Toca a música, é gol do Timão, é dele! Romero, craque do jogo! E tá 2 a 1! Eu fico feliz? O que que eu faço? Você fica feliz. Eu vou ficar feliz então, só porque é o Corinthians. Eu vou ficar feliz, entendeu? Como é que comemora, Vi? Como é que comemora? Comemora aí, comemora. Comemora? Tá bom, é pro Corinthians. Ai, já montou. Calma. Então eu tô jogando pelo Corinthians de novo. É o bando de louco. Só pra eu entender, vocês inverteram de novo? Eu tô indo pro lugar, certo? É, não, mano. Você tem que fazer gol. Eu troquei com você agora. Ah, tá! Eles estão trocando o controle aqui. Ninguém sabe quem que tá jogando com quem. Agora voltou. Tamo de volta. Lá do Vila é Corinthians, é Vivi Lucas. Lá do Torre e lá do Corinthians. Ah, que lindo! Deu uma bola lateral pro Flamengo. Eu perdi a bola. Que que é isso, gente? É que você tá chutando pra fora. Eu não tô, não. É impressão. É só impressão. A galera de casa tá só se impressionando também. Vamos lá. Oxe, irmão. Acorda, irmão. Tá dormindo? A zaga do Corinthians tá boa. Tá 2 a 1 no jogo. O placar tá aberto ainda. Faz, Geluca. Comenta o jogo. O placar tá aberto ainda. Nada nesse título. No primeiro tempo vai sair o terceiro. Ah, eu perdi pelo menos. E o Gerson perde o gol na cara. Esse gol. Será que vai fazer falta pro Flamengo? Tá 2 a 1. É cruzamento. Ele cruzou. Pode ser o voleio pra fora. E aí chutou como se fosse a... Do jogo frenético que tá acontecendo aqui na Neokinicareira. É você. É você, Vivi. Tá. Pra vocês aí de casa que estão acompanhando a gente, quais que são as suas apostas. Olha o gol. Não. Nossa senhora. Impedimento marcado. Nada tá valendo. Vai ser lá do Vila? Vai ser lá do Torre? Vai da Mengo? Vai da Corinthians? O Flamengo aperta. Aperta a zaga. A Vivi tá churuca ali na zaga. Ela não sabe o que fazer ali. O Flamengo aperta. Rouba a bola. Pode ser o momento do Flamengo. Olha o lançamento. É 3 contra 1. Pro Henrique. Passou. Ele vai tocar. Tá sozinho. Não tá sozinho. Gente, eu só queria fazer um gol, sabe? Ele tá brincando. Quase um gol de cabeça. O que que é isso, minha gente? Mas você foi ousado, hein? Dá uma cabeçada ali do começo da área. Tá bom longe, hein? Que loucura. Ó, tem como mandar o goleiro. O placar desse jogo tá aberto. Por enquanto, 1x0 lá do Torre. E Miguelzão já ganhou a primeira partida. Tá tudo aberto ainda. Não tem nada confirmado. O Flamengo roga. Rouba a bola. Pode ser o momento do Flamengo. Ai, meu Deus. Meu. Errou. Ele perde a bola. O que que é isso? Não pode fazer isso no jogo desse, não. Ele volta. Vai chutando ali mesmo. E a zaga trava esse golaço que poderia ser. Vivi sobrevivendo à base de aparelhos. Ela que vai avançando. Ai, meu coração. Perdi a bola, meu Deus. Tá no finalzinho do primeiro tempo. O Flamengo pode cruzar. Tem espaço pra jogar. E vai sair o gol. Não. Foi gol. Eu vou te falar que a jogada tá sendo boa, mas a finalização tá uma bagaça. Não é mesmo. É um negócio. Vivi, você tá com sorte, hein, Fia. Porque os caras tão chutando mal. Nossa, mano. Eu já perdi a esperança de eu fazer gol. Agora é torcer pra ele e não fazer gol, entendeu? É verdade. Que aí fica menos feio. Não, mas você tem que fazer um pra empatar. Pra pelo menos a gente ir pros pênaltis, entendeu? Deixa ela fazer mais um, só pra dar mais emoção. Olha lá. Será que Jean vai ser cabaleiro? Como que vai gol? Bolinha. Chuta. Bolinha. Bolinha. Aperta a bola. Meu Deus. Mas ela apertou com tanta volúpia, com tanta vontade. Ela apertou com vontade, a bolinha, a bola vai lá na arquibancada. Ah, sei lá. Vamos dar a bola lá pro filho do Cássio. Quanto mais eu aperto na minha cabeça, quanto mais eu apertasse, mais chance de ser gol, entendeu? Não, faz sentido. Na próxima tenta apertar tipo um meio termo. Acabou o primeiro tempo. Ah, nada definido aqui na Neokímica. E olha aí o estádio do Flamengo, que coisa bonita. É o estádio do Flamengo? Não, olha a torcida do Flamengo, que coisa bonita. O que vocês estão achando do primeiro tempo? Comentários, vive o Lucas. O que você sentiu do primeiro tempo? O que você vai mudar para o segundo tempo? Eu acho, é que na verdade eu não estou jogando ainda valendo, entendeu? Eu vou começar a jogar, tipo assim, não, é agora. Nesse segundo tempo que eu vou jogar de verdade, tá bom? Aqui foi só pra eu aprender a jogar, entendeu? Entendi. Primeiro tempo foi um tempo teste, então temos um 2 a 1 ali, mas é teste. Agora a gente vai voltar, ó. Voltou. Calma, deixa eu tomar uma água, pera, pera. Gianluca, o que você fará de diferente nesse segundo tempo? Vai ser mais Cavalheiro, vai deixar ela fazer um gol? Eu fui no primeiro tempo. Você está maravilhoso, eu estou elogiando a tua postura. Agora é o contrário, é para o outro lado, pelo amor de Deus. Não chuta pra caramba. Então, é gol contra. Aí fica complicado. Meu Deus, Flamengo vem, Flamengo vem. E o gol! Pode levantar a plaquinha que hoje tem gol do Pedro, camisa 9 do Mengão. É, Vivi, está ficando complexa. Cuidado, sorrindo de nervo. O artilheiro dessa Libertadores é o Pedro, camisa 9. Que é um 9 bolado, preciso. Foi um golaço, hein? Foi bonito, foi bonito. Foi bonito. Foi bonito. Amigo. Mereceu ver o replay, mereceu ver o replay. É isso mesmo. E rola a bola, novamente. 3 a 1. Teve gol no início. Ah, para, cara. Que jogo, hein? Para. Por enquanto, na nossa gran finale, na nossa finalíssima, vai dando torre contra torre. Pega, goleiro. E o goleiro pega e está tudo salvo aqui na Neokibicarena. Vivi, o Lucas Brava, professor, goleiro. Será que hoje vai dar Corinthians? Será que hoje vai dar Flamengo? Vai! É bom, Galvão. Eu lembro que, em 83, a gente teve no Brasileirão um jogo de 5 a 1 que o Flamengo fez em cima do Corinthians. E em 2020 também tivemos aquele jogo de 5 a 1. Que, inclusive, temos aquela discussão entre o Gabigol e o Gil no final do primeiro tempo, né? É isso mesmo! Inclusive, foi o time máximo, inclusive, o de hoje. Está saindo um jogaço aqui. A galera está ensurdecida no nosso chat, na TVZ. Inclusive, a galera está completamente dividida. Está 50 a 50. 50 a vila, 50 a torcida. É um jogaço. É um jogo para todas as torcidas. Os corintianos têm coração. E é Flamengo e Corinthians. Ele vem. Olha o Flamengo. Não, não vai. O goleiro é muito bom. E é gol! Flamengo. Toca a música e é gol no Mengão. É, amigo. Você acha que ainda dá para virar? O que? Você acha que ainda dá para virar? Você quer que eu seja real ou você quer que eu seja político na minha resposta? É, seja fofo. Acho que dá. Vamos lá. O importante é competir. O importante é pensar. É. Galvão, o que a gente pode fazer nesse momento agora do jogo, né? Que o Corinthians perdendo aí de 4 a 1. Bom, eu acho que agora o time tem que levantar a cabeça, continuar. Não é mesmo, Pablo? É isso mesmo. Fazendo três personagens em um aqui, né? Chutei para o ar, gente. O gol vai sair. O Flamengo tira, manda lá para o outro lado do mundo. Pichulucu. Domina. E está tudo salvo. Está tudo salvo. É isso mesmo. Temos aqui um Flamengo bem intensivo, né? Com o Tite. A gente percebe que o Tite não está tanto retranqueiro, né? Você gostou do Tite no Flamengo, aliás? Sim, sim, sim. Para mim foi uma ótima contratação. Acho que ele vai dar muito certo. Olha o gol saindo. Não saiu nada porque tem goleiro ali. Vive o Lucas. Está vivassa. Estou. Eu acho que o Tite vai dar muito... Ela está perdendo, mas está vivendo. Tite vai dar muito certo no Flamengo. Ele é um baita de um treinador. Inclusive o Coelho não está mal. Eu achei que eu estava fazendo... Hã? Quê? Vim, pelo amor de Deus. Está complexo. Está complexo torcer para o lado do Vila hoje, senhoras e senhores. Mas a gente tem fé. A gente não desiste. Será que vai meter 5x1? A esperança é a última que morre. Será que sai pelo menos um gol? Vai ser 5x1? Ah, não. Cliquei errado. Não. Eu não estou acostumado com esse controle, mano. Eu não estou acostumada com esse jogo. E aí? Eu estou aqui que é isso, Vitor. Eu escantei. Escantei para o Flamengo. Jogo de horror. Um silêncio profundo. Um silêncio que desmarce. Você pode fazer alteração se você quiser. Todos estamos tensos. Pelo lado de Vive Lucas. Pelo lado Vila. Ele cruzou. Pode ser o momento do Flamengo. De bicicleta errou essa bicicleta. Está parecendo bicicleta de rodinha essa. Chutou para o gol. Meu Deus. Que defesaça. Ah, boa. E ele tirou. E aí escanteio para o Flamengo. Temos aqui quem? O quinto escanteio? O sexto? O sétimo? Perdi as contas. Sétimo escanteio? Seria o que é escanteio. Ele cruzou. É o Flamengo vindo. Passa do lado do Cássio. Foi um chute meio torto, mas foi. E a torcida do Corinthians pode respirar leviada. Não é mesmo, Galvão? Isso mesmo. Paulo Muniz. Gente. Eu estou amando isso aqui. Sou eu? Aí você chuta. Aperta. Ela cruzou. Fala aí, Romulo Mendonça. O que você está achando? Ué, estou achando um grande jogo do Flamengo até aqui. E o Gabigol é incrível demais. Por enquanto vai dando o lado torto. Vai, agora vai, hein? Agora vai. Cadê o gol? Deixa, deixa, deixa. Ah, perdeu. Eu ainda deixei. Eu parei. Eu larguei. Cadê seu lado do Cavaleiro, homem? Mas não tem como. Eu estou deixando. Não está. Vai ser ficou. Vai ser ficou. Vai ser ficou. Vai ser ficou. Uhul. Goleiro pegou. Né, fezaça do Corinthians. Vive o Lucas. Está vivaça. Está perdendo de 4-1, mas isso é um mero detalhe. Isso aqui é só... Gente, se você ignorar três, três gols, está empatado. Exato. Entendeu? Quase, mas essa defesa do Corinthians está demais. Isso é mesmo o Paulo Nunes. Isso mesmo, Romulo Mendonça. Romulo Mendonça. Vai, Vi. Mas a equipe está difícil. Está tocando para ninguém. Ah, gente, eu estou tentando. Ouvi, quando você vê um pontinho branco lá, você tenta mirar nele. Você tenta jogar para o... Você vê o quê? Um pontinho branco. Ah, tá. Aí você mira para o pontinho branco. Ah, tá. Mirar para a lateral fica meio complexo. Ah, eu achei que era para a linha branca. Meu Deus. Nossa. Ia ser um golaço. Se fosse gol, hein. Ia ser um golaço. Mais uma defesaça do goleiro do Coringão. Vive o Lucas aqui, a base de aparelhos. Ela não sabe o que fazer. Eu estou perdida, gente. Com o belo do voleiro. Vou cruzar ali, ó. Tá bom. E a zaga do Corinthians tira mais uma vez. Não chora, não chora, não chora. Ó, temos aqui perguntas da galera aqui do chat. Nossa produção mandou aqui, ó. Gabriel Tubarão. TVzinho. É verdade que vai ter catrick? Não sabemos, hein. Ó, não sabemos. Mas eu, posso falar eu como minha opinião? Você vive o Lucas ou você livre? Só para deixar a clara. Eu vive o Lucas. Eu acho fofo. Porque eu estou vendo que eles estão se aproximando. Eu, eu shippo o Patrick. Mas você não falou, você não acabou de falar no programa que você era Lilex? Seu o quê? Você não acabou de falar no programa que era Lilex? Não, ela falou que shippo a Patrick também. Ela shippo os dois? Sim. Você shippo os dois. Você com ele e a Karen com... Não, eu shippo o Karen com o Patrick. 100%? Ah, 100% não, porque... Eu gosto com a Alex. Eu gosto com a Alex. Não, a Alex não tem nada a ver, gente. Não, se fosse o início da novela teria. Agora eu fiquei levemente perdido aqui. Temos uma Vivi e o Lucas aqui que falou uma hora que era Lilex. Agora falou que é... 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 Não, eu sou Lilex. Eu sou Lilex. Mas Catrick é a minha irmã, né? Seria bom alguém da família então com ele. É, não. Não, aí fica a Karen coitada. Ela fica sozinha quando junta a Ferrari com o Gaspar, entendeu? Entendi. Então eu tô torcendo pra ela. Gente. Ó, temos aqui outra pergunta. Ih, pegou? Não, perdi. Tá valendo aqui o comentário. Vocês tão me deixando pichuruco. Fui ler o comentário de vocês aqui, ó. Comentário da Manuela Cardoso aqui no chat da TVzinha. Estamos ao vivo na BGS. E a Manu perguntou pros dois. Lilex, vai brigar? Vai brigar? Vocês vão ter preta. Já tão brigados no caso, né? Mas vai continuar? Tão brigados? Tão? Tão, gente. Tenho certeza. Os capítulos dessa semana. Eu não sei imaginar você que quase sai do gol do Flamengo. Assim. Nossa, essa zaga do Corinthians. Nossa, por um momento eu achei que tinha... É, depois de tomar quatro acordaram, né? A zaga agora não passa nada. Não passa nada. Ó. Aqui, ó. Tem outra pergunta aqui do Cat Estrela. Vivi. Pros dois no caso, né? Vivi, Jean. Pênalti. Pênalti? Que pênalti? Não sei nem que é pênalti. Vivi, Jean. Qual que é o jogador favorito de vocês? Ah, eu tô jogando pra alguém. O jogador? O meu favorito? É. O que você quer de mim? Diz aí. Gabigol, né? Gabigol, Gabigol. E você, Vivi? Esse momento do cantor do dia eu não aguentei. Olha o gol. Meu? Puz! Passou perto, hein, meu? Não sei qual que é o meu jogador favorito. Não tem, sei lá. Neymar, Messi? Ó, posso... Não tem. Não sei, na verdade. Meu top três. É, vamos lá. Gabigol, Neymar e Cristiano Ronaldo. Ah, mas tá bravo, tá bravo. Ah, ótimo, eu joguei pro... Eu gosto muito do Messi, eu gosto muito do Messi. Eu joguei pro Jean. O esquerdo eu tô jogando, eu tô falando. Vivi, pelo amor de Deus, faz alguma coisa nesse jogo que eu tô ficando... Eu tô fazendo, eu tô fazendo, agora vai. Agora vai. Meu coração tá lá do Vila. Vocês tão sendo atropelados, padrinho. Vai, 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 vai. Cadê a Ana, cadê a Ana? A Ana tá fazendo vestibular, cê acredita? Mentira. Ela tá em fase de prova da faculdade. Sai! Aqui, ó. Temos outra aqui, ó. Wiki Valley. Wiki Valley. Como é que fala? Meu Deus, passou perto. Puts, passou perto. Ó, manda eles me mandarem um beijo. Sou muito fã dos dois. Pra Wiki Valley. Wiki Valley? Um beijo. Um beijo, Wiki Valley. Vivi, fala no Wiki. Ah, desculpa, gente. Desculpa. É a empolgação do momento. É a empolgação ao vivaço, é isso mesmo. Estamos aqui na Brasil Games Show, a maior feira de games da América Latina. Cadê meu jogador? Jogador, a gente tá procurando ele até agora, que eles não apareceram muito no jogo. Olha o gol! Passou perto, Arnaldo. Pode ir isso. Mas se vocês pararem pra pensar, pelo menos eu cheguei perto do gol agora. Foi bom. Não agora, na outra. Anteriormente, nos capítulos anteriores. É, há um ano atrás, mas pelo menos foi perto. A Vivi leva a gente. Gente, é, pela primeira vez eu tô muito boa, vai. Na final eu vou jogar sério. Mas é pelo lado bom, em comparação, a Vitória vai me matar agora, mas em comparação a Vi, ela tomou 7x0, você fez um pelo menos. Não, eu... Já tá menos pior, a gente. Já tá... É, tá bom. E vocês aí de casa no chat aqui do nosso TVzinho, da nossa amada TVzinho, o que vocês acham que vai levar? Olha o gol! Ah, mano, esse goleiro também é esse, cara? É um deus, né? É, é o Cássio. É o Cássio? Não. É o Cássio que tá jogando? Não. Não. Olha esse cara, mano. Ele é muito bom, é tipo o Cássio, é do Corinthians? Fica a x, fica a x. Tô clicando. O Cássio tá mais diferente ali, né? É, ele tá... Ele tá um pouco mudado. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Esse aqui é bom, hein? Ó, enquanto a Vivi se recompõe ali na zaga, Vivi, pelo amor de Deus, não deixa ele roubar a bola que eu quero. Ai, meu Deus. Vai, Vivi, vai, Vivi, avança, Vivi. Avança, Vivi. Ó, o Alice, Alice Zuanete TV perguntou pra nós da TVzinha aqui, vai rolar beijo de Lilex? Eita. Eita, Giovanna. Eita. Perguntas constrangedoras, perguntas polêmicas. Mas você diz assim, beijo, assim, os personagens, tipo assim, de fato, um beijo? Porque você tá dizendo, na vida real, rolou beijo? Não. Ou seria num sonho? Porque a Lívia sonhou com o dedo. Peraí que agora, saiu o gol. Foi gol? Peraí que até me perdi, foi gol, gol! Gol! Nossa senhora! Isso aqui tá virando uma base. Grita mais baixo, por favor. Agora pode continuar a conversa. Não, não, porque eu foquei na parte do gol, do beijo, até me buguei, que saiu o gol, Não, é porque assim, Lívia já sonhou com um, em um date, que ela tava em um date com Alex, então, não sei, quem sabe, às vezes num sonho, ela sonhou que beijou ele. Mas na vida real, talvez, será que role? Como assim, na vida real, só foi um sonho da... Na vida real, digo, na novela, no caso. Ah, tá. Na vida real da novela. Ah, eu não sei, né, do jeito que eles estão agora, eu acho que não. Não, e você, Jean, alguma coisa a... Olha, eu vou ficar quietinho, vou deixar a Vivi falar, porque pelo menos você fala besteira! Tchau, gente, tô me retirando, tá? Beijo, tchau. Se eu falar besteira, a culpa não vai cair pra mim, mas... Eu tô dando tapa no Jean, porque ele falou que ele ia ser cavaleiro, ele deixou ela fazer o rio. Só. Olha, não... Deixou entre aspas, né, Jean? A gente sabe que a Lívia e a Alex estão muito próximas, mas, gente, se tiver um beijo, lembrem que a Lívia sonha, uma vez ela já sonhou também, né? Ó, teve a cena do... Sai, Jean! Do restaurante. Aquela foi boa. Ai, eu chutando pra além, boa! Foi quase, foi quase bem, Vi, foi quase bem. Vai, 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 vai! Ó, enquanto a gente se recompõe... Pera, ih, Coringão não consegue atacar, ele não consegue chegar na área adversária! Meu Deus, mas tô jogando igual o Corinthians na vida real, né? Não entendi, eu quero ficar quieto. Eu ri, mas é verdade. Eu sou palmeirense, eu posso... É... Ele riu porque ele é palmeirense, isso que é engraçado. É palmeirense? Claro, como for, maravilhoso. GOOOOOOOL! Já, pelo amor de Deus, para de gritar. Por favor, é sério. Tumengan! Senhoras e senhores, já deixou de ser Flamengo e Corinthians, virou Brasil e Alemanha. Temos um 7x1. Como é que tá 7x1? Isso, tá 7x1 no nosso placar. É, a gente falou que ia... Nossa, você falou que não ia fazer 7x1. Nossa, Jean, beleza. Peraí, peraí, qual que foi a promessa antes? Não, é porque a gente tava falando... Não, tudo menos 7x1. É. E foi 7x1. Agora ele vai ter que fazer mais um. Não, então agora é eu pra fazer. Vai vir, a gente acredita em você. Eu acredito. I believe I can fly. Ó, tem mais outra pergunta aqui da Maria Luisa Clementino no chat da TVzinho. O acampamento dá perto? Quente ou frio? Ixi, que é acampamento. Vai ter acampamento? Vai ter acampamento? Vai ter acampamento. Produção, vai ter acampamento? Vai ter acampamento? Não tava nem sabendo. Produção confirmou, vai ter acampamento. Ah, não sei, né? O chinês atores sabem quem sou eu pra dizer. Ninguém sabe de nada. É acampamento, gente. É mera especulação por enquanto. Que no mundo que vocês tão falando que eu tô perdida. Não sei. Bom, ó, Laura tá pedindo pra mandar beijo, Laura. Beijo, Laura. Beijo, Laura. Beijo, Laura. Ah, gente, não tá dando mais esse jogo. Olha, por enquanto... Ih, falta um minuto. Estamos nos minutos finais da segunda partida. Pode vir a virada, vem. Já deixa eu jogar agora. Vai vir virada. Já deixa... Olha oito a um. Eu falei, deixa eu jogar. Mas é porque eu queria bater oito. Não, beleza. Não, não quero mais saber. E a bola tá na vez. Tá bom, agora você vai deixar você jogar. Não quero, agora acabou pra mim já. Já desisti. Já. Já o jogo inteiro eu não desisti. Mas agora... Vai, vai. Faz um gol pelo menos, vai. Não, não quero mais. Tem acréscimos, vai. Ó, vê pelo lado bom. Você prometeu que ia fazer mais que o Miguel, fez mais que o Miguel. Exatamente. Eu ia ser cavaleiro e deixar o Miguel. Eu ia ser cavaleiro pra caramba. Vamos. É difícil. É bolinha, vai. Clica a bolinha, minha filha. Ui. Passou perto. Passou perto. Olha lá. Gente, eu tô ajudando. Vai lá. Aí, ó. Tem mais quatro. Tem mais quatro de acréscimos. Vai, pega a bola. Vai. Vai. Clica aí um pra trocar o jogador. Clica aqui, ó. Eu não sabia que tinha como trocar o jogador. Eu não sabia que tinha como trocar o jogador. Corre, Vivi. Mas eu tô correndo. Ele não pega a bola. Gol do Corinthians. O Gia acabou de fazer o gol contra. Toca a música, é gol do Corinthians. Gente, mas eu não gosto de... Eu não quero gol assim, sem meu mérito. Eu prefiro ficar com zero do que ter isso. É, agora você tá com... Mas você fez um, pelo menos. Tá com dois agora, assim. Eu fiz. Um de brinde. Não, foi ele que... Você que foi, entendeu? Você que... Não, é porque quando eu tava jogando com... Cadê a triste que é em você, mulher? Não, deixa eu te contar. Quando eu tava jogando com controle e eu tava sendo Flamengo, Eu fiz um gol. Com o Flamengo? Fiz. Com o Flamengo? É, eu fiz um gol com o Flamengo. Ela fez um gol com o Flamengo. Fiz. Gol do Flamengo... Do Corinthians. Será que o Coringão vai virar? Ué, mas eu nem estava jogando. Foi o que fiz. Não para, é sério. Pode jogar normal. Temos aí um belo replay de mais um gol contra. X. Olha, tá complexa a situação do nosso querido e amado lá do Vila. Corre com o seu jogador ali, ó. O azulzinho, vai. Eu tô correndo, mas ele não corre. Ó, vai, vai, vai. Vou deixar aqui na ponta. Vai, corre. Tem um minuto. Não tá correndo. Não tá. Eu não sei. R1, você tem que clicar. R1. Força, guerreira. Falta 30 segundos. Vai acabar. Vai acabar. Saberemos o vencedor, que já tá meio óbvio. Mas tu vem. Eu tô pegando. E acabou, e acabou a partida, a vitória de Gianluca Mauá de lá do Torre. Uma vez, Flamengo. Você ganha com o Flamengo, você viu? Ó, deixa eu, eu posso contar uma coisa? Conta, Vim, conta, Vim. Porque eu quero mostrar pra vocês o que vai acontecer no que vem com o Tite, ó. Pode deixar gravado. Ali, ó, a liberta em cima da mesa. Ah, ela pulou. Ela pulou. Ela tá com o ranço de vocês. É, peguei uma. Ó, não, mas ele mesmo falou que quando ele tava jogando com o meu controle, tava mais difícil. Se ele falou... Não, eu falei desse. Não, do meu. Você falou do meu. Não, eu falei desse. Você falou do meu. Tá bom. Gente, tá gravado. É por isso que eu não ganhei, mas foi só por isso. Bom, senhoras e senhores, temos 2x0 lá do Torre. Vivi, sua última declaração final, seu agradecimento pra galera que é ao vivo. Eu gostaria de jogar depois de novo, ter uma outra oportunidade de jogar. Mas a oportunidade vai chegar agora, porque temos uma surpresinha pra você. Teremos a disputa de terceiro lugar. Meu Deus! Depois dessa final? Ah, é? Porque geralmente o final acontece antes, aí depois é a disputa de terceiro lugar. Como nós somos bons cavaleiros, a gente vai deixar as minas jogarem. Vai ter disputa de terceiro, que é a disputa do lado Vila. O lado Vila já ficou em terceiro e quarto, mas tudo bem. Isso é um mero detalhe. Vi, continua aqui. Vi, só tem Vi aqui no estúdio. Tchau. Ó, escolhe o tipo de vocês. Ó, escolhe o país, aí desce pra baixo e escolhe o time. Eu indico pra vocês, meninas, o Real Madrid, o Manchester City, o Paris Saint-Germain. Falei primeiro, falei primeiro. Beijo, Vi. Volta já já. Já já teremos Gianluca Mauade com o nosso querido e amado Miguelzinho Ângelo. Pra final do nosso torneio de FC24 aqui. Nossa, o Gianluca deixou a cadeira quente. É que ele tava... É que... Fala besteira. A produção pediu pra fazer um... Escolhe o time de vocês aí rapidinho. O que aconteceu? Pra escolher o time? Pera, a produção pediu o quê? Eu vou jogar o... Não sei também, calma. Bom, enquanto isso, eu não sei o que aconteceu aqui, mas estamos ao vivo no canal da TVzinho. Pra galera aí de casa que tá acompanhando a gente, diretamente aqui da BGS Brasil Game Show. A maior feira de games da América Latina. Estamos no stand do SBT Games, que vem crescendo. Ele vem tomando corpo, ele vem tomando proporção cada ano que passa. Nosso SBT é maravilhoso, que a gente ama tanto. Eu queria, inclusive, fazer uns agradecimentos. Vocês já escolheram aqui os times, já? Já, já. Faça os agradecimentos depois, então? Não, mentira. Faça os agradecimentos depois, então. Ó, vamos aqui agora pra galera que tá acompanhando desde o começo. Disputa de terceiro lugar rolando. Valendo lá do Vila contra lá do Vila. Vai ser mina contra mina. As mina dominando. Duas péssimas. É. As duas que não sabem jogar nada. Esse jogo aqui vai dar até uma depressão de narrar. Opa! Brincadeira, brincadeira. Eu acredito no potencial de vocês. Vocês são excelentes jogadoras. Acredito. Tem que acreditar. É, eu também acreditar. Que isso, eu também acredito. Agora vai ser bicuda pro lado, pra lateral. Vai ser chute na canela. Só alegria. Preparada? Ó, chute na canela eu sei fazer. Eu não posso me zoar. Eu tenho que fazer na vida real. Porque na vida real eu sou um péssimo jogador de futebol. O Jaime era goleiro na novela, mas eu é só... É deprimente. Começou comigo, você? Começamos, começamos? Calma, tchau. Vai, Bicu. Streama a tela aí, produção. Chegou nosso terceiro jogo. Ai, ajudando pro nada. E já começou com o Algasmo. Já começou com o Farofa, já. Pera, só pra eu entender que agora eu me perdi. Quem que é quem? Quem que tá com o Real Madrid? Eu sou... Eu sou... É, ela é... Ela é a que tá com a camiseta branca. Você é o Real Madrid Vivi Seixas. Tá. Tá com branco. Tá de branco. Sim. E a Vi... É quem? MCI? Ai! Master City. Nossa, é muito estourado. É, tá mesmo. Ai, 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 meu Deus. Real Madrid vai vindo. Ela vai com um pé só. Ela vai de um homem só. Ela tentou passar e perdeu a bola no meio de campo. Ah, eu passei a bola pra ela. Boa, Vivi. E tá um passo a passo aqui, ninguém consegue ficar com a bola. Real Madrid vai com a bola. E já perde a bola de novo. E perdeu de novo. Vai ser complicado do narrar essa bagaça. Real Madrid vem vindo pro ataque. Ele vem avançando. Vitória Seixas chuta nela. É a mesma. Até o próprio time tá lutando contra. Tá vendo? É complicado esse jogo aqui. É, tá difícil. Mas a Vi tá bem. Ela tá roubando minha bola. Chuta, bolinha. Bola, bola, bola. Ai! Aperta a bola! Calma, eu tô apertando. Não tá acontecendo nada. Essa aqui, ó. Eu sei, eu tô apertando. Não tá acontecendo nada. Meu Deus. Será que tá no alternativo o modo do... Ai, gente, eu não tô nem conseguindo ficar com a bola. Não tá dando certo esse jogo. Você melhorou do primeiro jogo pra cá, hein? Eu tô muito boa agora. Olha, dando passinho de chá. O que que é isso? O que que é isso, rapaz? Agora tá eletrizante aqui, ó. Por enquanto o Vivi e o Lucas se defendem. Não temos aqui. Ó, pelo menos até quanto que esse jogo vai ficar 0x0? Não, não vai. Alguém tem que fazer gol, pelo menos. Alguém. Galera de casa, quais são suas apostas? Lá do Vila ou lá do Vila? Vai da Real Madrid? Vai da City? Na cara do gol. Ah, para. Para. Ó, Minas. Não dá, não dá. Posso chamar vocês carosamente de Vivis? Pode. Já chamam a gente de Vivis. Elas falam juntas, elas têm o mesmo nome. Ó, mandaram aqui no chat. Respira, pode começar? Força guerreira. Ó, a Agatha mandou o seguinte. O que que vocês mais gostam na amizade da Julieta com a Lívia? Tudo. Elas são perfeitas, elas se completam. É, eu acho que é exatamente isso. Tipo, elas se completam, sabe? Bolinha, bolinha. Impedimento marcado. A ideia foi boa. Para a galera que não entende muito aqui de futebol, impedimento é assim. A linha da zaga. E a gente descobriu o que era hoje. O que é impedimento? A Vitória vai explicar. Não. Com vocês a explicação do impedimento. Quando o gol é impedido. Eu acho que tem um negócio que você não pode jogar. Eu não entendi direito não, tá? Você não pode jogar a bola quando o zagueiro tá, tipo, na linha... Ah, eu não sei explicar, gente. Tem a linha de zaga, certo? Tem três, quatro zagueiros. Depende ali da formatação. Se a linha de zaga tá avançada e você toca pro cara que tá depois da linha, aí é impedimento. Aí não vale, entendeu? Aí volta. Entendi. Expliquei bem? Explicou, explicou. Nossa, eu sou um brabo no futebol. Explicou, mas eu não presto atenção. Desculpa. Tudo bem, então foca no jogo. Foca no jogo que tem que sair gol nessa bagaça. Ih, vive o Lucas, vem vindo. Aperta a bola, mulher. Aperta a... Ah, eu apertei, pô. E aí azedou a paçoca. Pera aí, vamos lá. Real Madrid vai se realocando aqui, perde a bola no meio de campo. E Manchester City vem vindo. E dribla um, dribla dois e perde a bola no ataque. A zaga do Real Madrid é brabo. Gente. As senhoras e senhores. Isso é difícil aqui, assim, que tá jogando. Imagina no futebol, assim. Nossa, gente. Eu não consigo imaginar. Não, você tem que ter uma visão periférica da bagaça, né? Nossa, você não usa só os... Ah, Vivi, não, mas continua, tá valendo. Tá valendo. Val mais pra vitória. Continua, ela parou. Nossa, velho. Olha aí, chuta, bola, bola. Uh! Pelo menos, joguei pro gol. Parabéns, eu defendi. Galera aqui de trás tá até aplaudindo, será que mostra? Legal, mostrou, ninguém tá aplaudindo nada. Paguei de louco. Ótimo, hein? Mas foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Péssimo jogo. Vai, 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 vai. Temos um avanço, ela tocou pro time adversário. Chuta essa bola, menina. Tá mesmo. Rouba a bola aí, Vivi, rouba a bola. Eu não sei nem onde eu tô, gente, desculpa. Vitória Seixas consegue tirar a bola da área dela. Ah, joguei pro nada. Boa. Ela toca pra ninguém, temos lateral. Enquanto isso, farei meus agradecimentos. Porque como eu falei, a gente tá aqui no stand da SBT Games. SBT que a gente ama tanto. SBT Games que vem tomando corpo, tomando proporção. Cada ano que passa, eu gostaria de agradecer. Boa. Aqui a todo mundo, todo o nosso corpo, a nossa produção aqui do SBT Games. Aos maravilhosos. O Will, que faz a direção da SBT Games. A Milena Maeda, que tá cuidando do marketing. O Fanta, que faz a coordenação geral. O nosso Felipe Fantagucci. Inclusive fez faculdade comigo lá no Mackenzie. E o Pedro Kramer, que tá sendo nosso diretor de transmissão. Ele que tá streamando essa bagaça toda ao vivasso pra vocês. Ao Fernando Torres, que é meu diretor. Meu primo distante, maravilhoso. Meu diretor lá dos podcasts. Ao Matheus, ao Marcello. É tanta gente boa. É tanta produção boa. São só profissionais de primeira qualidade, produzindo o melhor do conteúdo pra vocês que acompanham a gente. A gente tá bem, hein? Tamo ótimas. E o banco deu tempo de falar tudo, porque a bola não saiu do meio de campo ainda. Então foi bom. O jogo tá morto. Eu quase fiz gol. O jogo tá morto. Opa. Foi pra fora. O que é isso? Não foi não. Ó, enquanto a Vivi volta pro goleiro, temos pergunta aqui, ó. Da Luísa Pinheiro de Camargo. Gente, isso é muito difícil. Aff. Ela mandou... Agora buguei. Vivi, quem vai ser o seu príncipe? Meu príncipe? Viva, Fábio. Vixe. Vai rolar mais... Eu acho melhor eu... Deixar quieto? Ela fez mais uma pergunta aqui, ó. Olha, quase que foi um golaço. Nossa, que defesa. Ó, eu tô quase... Ó. Foi bom, foi bom. Quase, tô melhorando. Vocês estão indo bem. Vocês estão indo bem. Estão indo bem. Estão indo bem. Ó, a Luísa, além de perguntar quem vai ser o príncipe, ela perguntou. Vai rolar mais cenas de casais Lilex e Romieta juntos? Ai. Eu acho que devia rolar, né? Eu também acho. Então, todo mundo... Os dois melhores... Todo mundo apoia. Deu tempo? Acho que deu. E termina o primeiro tempo. Todo mundo apoia os dois enquanto rola o intervalo. Ah, eu acho. São dois melhores amigos com duas melhores amigas. Eu acho muito fofo isso. Daria um 4 é par da hora, assim, de valer. 4 é par da hora. Eu acho. Eu acho legal. Bom, temos o primeiro tempo aqui, 0 a 0. Tudo empatado, tudo igual. Disputa de terceiro lugar. Se vocês quiserem dar o start pra já partir pro segundão... Isso dá 0 a 0. Até o final. Não vai dar. Ah, é pênalti. Ah, tá bom. Aí vai ser uma disputa muito louca, meu. De pênalti, mamãe da Vivi aqui filmando tudo. Da Vivi e Seixas, no caso. Da Vivi? Qual das? É. Só tem Vivi aqui na bagaça. Vivi? É pro outro lado. É pro outro lado. Pelo amor de Deus, Vivi. Você ia chutar contra? Tá parecendo o Jean, bicho. É porque eu esqueci que voltou no segundo tempo. E roda a bola no segundo tempo. Eu devia ter deixado ela fazer o gol. Mas ela ia ganhar injustamente, Vivi. Você não é assim. Vivi, ó. Vivi e o Lucas vem vindo. E Vitória e a Seixas tira e toca a bola pro... Ih, pro meio de campo. Ah, Fih! Gente, esse jogo não vai dar ainda. E vem vindo com o Koma Tzik. Koma Tzik. Koma Tzik. Chuta a bola. Chuta a bola. Cruza. E aí saiu com bola e tudo. Aí tá difícil. Aí azedou tudo. Saiu com bola e tudo. É tiro de meta no nosso jogo de terceiro lugar. Ah, meu coração tá tão disparado. Meu coração tá disparado. Meu corpo tá viciado nessa jogo. Vocês lembram dessa música da época de vocês? Não, não. Não, eu lembro, mas eu não sei. Só da adrenalina que anudar, anudar. É eu? Não, é verdade. Eu. É eu? É eu. Tiro de meta cobrado por Vivi Seixas. Ela vem vindo tocando a bola na zaga. Ela que tá sendo conservadora por enquanto. Nada de muitos dribles. Ela vai sair com bola e tudo? Não, ela tá bem. Olha, quase rolou um belo toque. Vivi Lucas rouba a bola. Ela vem vindo. Ah, para. Tá sozinha. Corre, Vitória. Corre, Vivi. Pelo amor de Deus. Ai, eu tô indo do lugar errado. Chutou bem, chutou bem. Ah, defendeu, defendeu. Gente, você tá muito nervoso. Socorro. Na próxima, aperta o R2, ó, pra correr mais. Aí você tenta chegar mais perto do gol. Oh, para de dar dica pra ela. Que isso? Cruza. Foi bem. Ah, para. Oh, seu goleiro tá de brincadeira. Meu goleiro é ótimo. Para. Vitória saindo com um bala e tudo no goleiro. E ela vem vindo. Vic Seixas. Vic Seixas. Vem vindo com o Real Madrid. Ela vai sozinha. Vai com um homem só. Vai driblar todo mundo. Chuta essa bola pro gol, menino. Pera. Não deu certo. Pera, gente. Calma. E a partida tá tensa. Oh, roubou minha bola. Vitória Seixas. Como é que é? Gente, tá tocando uma música muito legal atrás. Olha o gol. Olha o gol. Ai, ai. Ah. Meu Deus, você foi. Você foi matar o cara. Você não foi pegar bolinha. Vitória, deixa eu te contar. No futebol, tem que... É. É o gol. Não bater na pessoa. Obrigada. Ela foi pra tirar uma canela dali. E ó... Gente, você tá tocando uma música muito legal no fundo. Olha o gol. Olha o gol. E vai vindo. Ai, eu não consigo fazer isso. Tá cruzando. Aperta a bola, menino. Você tá passando. Cara, eu não sei o que... Vira o palha. Vira o frescobol. Vira o beat tênis ali, meu. Vira o beat vóley. Que palhaçada é essa? Vitória, pode fazer graça. Que palhaçada é essa? Ó, ó. Segura. Eu não sei o que eu fiz. Chegou um cutucando pro outro ali. Se botasse uma redinha. Olha aqui, ó. Era mais fácil ter botado uma redinha ali no meio. E eles ficassem tocando ali de lá todo. Tem coisa... Calma. Vive, Lucas. Vem coisando a bola aqui. Não vai fazer gol contra, pelo amor de Deus. Tem gol é pro outro lado. E ela vem vindo e tocou pro time adversário. Vitória, rouba a bola. Ai, quase me derrubou. Que isso? Que isso? Você tá saindo com bola e tudo, meu? Nem saiu, pô. Nem saiu. Nem saiu. A bola na ré. Cadê você? Achei. Ué, por que que tá na mão? Cadê? O que que tá acontecendo? Ah, com o brão lateral. O cara saiu correndo ali e virou gandula. Ninguém entendeu nada. Virou gandulinha ali, bicho. Nossa, que lançamento, hein, fia? Tá braba. Ai! Olha o gol, chuta! Bola! Não, eu tô jogando. Bola! Olha lá, começou aquela parassada. Eu te ajudo, eu te ajudo. Sai daí, goleiro. Por que que ele não foi igual? Eu também não sei o que tá acontecendo, mulher. Você tá apertando o botão de cruzar. Não, eu tô apertando aqui. Ah, então eu tô ao contrário. Aperta quadrado na próxima. Ah, tá vendo? Esse controle tá me derrubando. Eu acho que inverteram aqui, família. Inverteram aqui. Ah, tá quanto tempo de jogo? Tá acabando? Tá acabando? Tá 77. Faltam 13. Últimos 13 minutos da partida. Ou seja, o negócio tava dando... Tá quente aqui dentro, hein? Meu Deus. O jogo tava me sabotando. Você viu isso? Eu tô, eu tô... As duas? É. Tá bom. Vivi e o Lucas vem coisando a bola aqui. Vem coisando é ótimo, né? Vai, Vivi! Meu Deus, mas aí tocou... Foi sozinho, foi sozinho, gente. Não foi eu. Não foi eu. Não foi eu que rotou a bola. Olha, está uma situação complexa, um 0x0 no placar. Um jogo morno que só Deus. Mas Vivi Seixas vem vindo. Vivi Seixas e chutou. Boa, galera! É quadrado. É quadrado. É quadradinho. É quadradinho. Invertemos. Tá na alternativa. Inverteram. Tava a bola no meu. Desculpa, desculpa. Não fui eu. E ninguém avisar nada, né? Vocês são ótimos. Eu não. Foi o Jean que me derceu. Foi o Jean que mudou. Vivi e o Lucas vem vindo. Ela que vem tocando a bola. Vai para o ataque. Aperta quadrado, menina. Chuta essa bola. Uh! Uh! Não, 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 não. Não é possível uma coisa dessa. É possível sim. Não é possível. É possível sim. Gente, eu não vou sair gol nunca com esses goleiros. Eu tô até a Suane. Olha o replay aqui da espalmada pra fora aqui. Mas vai. Vai ser legal. Eu acho que vai, né? Vai para a pênalti? Vai para a pênalti, produção? Se for para 0 a 0? Aí você aperta a bolinha. Você aperta a bolinha. Não, mas aí você vai cruzar lá para o teu campo. Vai, chuta. Quadrado. Quadrado. Vai, Vivi. Ah, tá tacanado. Vai, Vivi Seixas. Vai, Vivi Seixas. Uma das Vivis vem vindo. Ela tá sozinha. Tá sem zagueiro. Tá sem zaga. Ela vai perder a bola. Ela vai fazer o gol. E ela... O João tá de brincadeira. Não. O gol mais roubado da história do futebol. Nem eu acreditei nisso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ninguém acredita no que aconteceu, senhoras e senhores. Saiu um gol chumbregado, azedado. Ela chutou que nem minha tia pro gol. Eu chutei de qualquer jeito. Ah, não. Mas não importa o que eu chutei. Não, tá bom. Caraca. O outro foi rolinho. Nossa, foi lindo. O goleiro foi tentar pegar de joelho. Que goleiro é esse? Foi lindo. Foi lindo. O jogo deixou, tá? Muito jogo. Você viu que passou a bola no meio do goleiro? E por enquanto vai dando lá do Vila Bay. Vitória Seixas. Tá tudo bem. Nossa, Julieta vai dominando a partida. Muito triste. Ela faz 1x0 no placar. Acabou. E acabou. Acabou. É isso. Finalizando nossa partida de terceiro lugar. Vai pra Vitória. Toca aqui, Vi. Brabíssima. É, Vivi Lucas. Nossa, eu sou demais. Primeiramente, queria para... 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 Queria parapepisar aqui. Para a Vitória Seixas. Mas assim, eu achei um pouco injusto. Porque eu tive a oportunidade de fazer vários gols lindos. E aí o goleiro defendeu. Aí agora, no gol da Vivi, foi meio injusto. Mas é isso. O importante é que eu aprendi a jogar. E agora eu vou treinar pra uma próxima oportunidade. É eu humilhar. Boa, Vi. Eu quero falar também. Fala, Vi. Suas palavras como vitória. Eu acho que o parabéns é pra gente. Porque nenhuma da gente aprendeu. Porque a gente aprendeu. É, exatamente. A gente nunca tinha tocado nesse jogo. E foi ótimo. Foi muito divertido. Legal, legal. Eu tô chocada. O Giam me sabotou. Porque você não avisou que o chute era no quadrado e não na bola. Porque eu tava clicando na bola o tempo todo. Eu não fiz chute nenhum. E você não falou nada. Mas tá tudo bem. Porque no final deu tudo certo. Eu ganhei. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Todo mundo que torceu. E a Vitória foi pra Vitória. E temos aqui o presentinho, né? Pra, infelizmente... O lado que não saiu vencedor, pra não falar o lado que perdeu. Muito obrigada, viu? Temos aí, canega não. Tem o copinho, tem caneta, tem mousepad. Ó, hoje o Giam mudou de camiseta. Pelo menos em terceiro lugar eu fiquei. Eu tô muito feliz, sabia? Eu nunca nem toquei nesse jogo. E eu acho que eu mandei bem. E fez um golaço. Fez um golaço. Fez um golaço, né? A galera viu. A galera tá acompanhando na TVzinha, pô, imagina. Foi um golaço, sim. Ah, produção, eu dou um presente pra vir aqui de terceiro lugar. Também dou, né? Fê, dou um presente de terceiro lugar pra vir também? Sim. Tem que ter presente, não? Ah, tá dando meu presente de terceiro lugar. De terceiro lugar. Já ganhou? E daí? Ah, já ganhou, é verdade. Porque eu perdi. Você já ganhou um presente de terceiro lugar? Você ganha um abraço e o carinho dos nossos inners, dos nossos fãs que estão acompanhando a gente aqui ao Vivaço. Eu saindo triste. Agora eu gostaria de pedir um agradecimento aqui, agradecemos vocês duas pela participação. Foi maravilhoso, foi um jogo lindo, que sua Deus. Agora eu queria que vocês dessem espaço aqui pros moleques fazerem a gran finale. Tá bom. O jogão aqui que agora vem ao furtivo. Hoje tem gol do Chico Gol. Vamos lá, pode vir? Pode. Calma. Bom, enquanto eles vão se arrumando aqui, ó, corta pra mim, corta pra mim, que a gente tá diretamente ao Vivaço da TVzinho, ao Vivaço da BGS Brasil Game Show. Enquanto eles vão se arrumando aqui, colocando fã de ouvido, queria agradecer mais uma vez. Já nasci pronto. A todo mundo que tá acompanhando a gente aqui ao vivo, a todo mundo que tá mandando perguntas aqui no chat. Continuem, porque chegou o grande momento da gente saber quem será o grande vencedor. Já sabemos que é lá do Torre, já sabemos que é Miguel Ângelo contra Jean-Luc Amauardi, nosso Romeu contra nosso Alex. Maravilhoso. Eu sou fã dos dois. Eu torço por Romieta, eu torço por Alex. Também. Assim como a galera, eles já tão, ó, já tão coisando aqui, arrumando o modo game aqui, o modo clássico. Você vai acompanhando a gente por aí. E agora fica aqui, ó, estão abertas as apostas pra gran finale. A gente vai jogar Libertadores, vai ser o quê? Não, vamos normal, pô. Não, podia ser uma final de Copa do Mundo. Copa do Mundo? Copa do Mundo é brabo, hein? Copa do Mundo? Óbvio, óbvio, quem é maior que isso? Cadê? Não tem. Não tem? Vai ter que ser dois Internacionais. Peraí, ó, tem como colocar, só que é a Copa do Mundo feminina. Se não tiver, pode ser também. Não, aí é Champions feminina. É? Ah, é verdade. Vamos de Champions, então? Vamos de Champions. Vamos colocar no... Aqui, ó, Internacional. Vamos botar no normal, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Ah, não, Internacional. Ah, tá. É... Vai ser de países agora, senhoras e senhores. Nossos Inners. Acho que eu já sei com quem eu vou, hein? Nossos queijos com Goiabaders. Vai de França? Não. Vai de Dinamarca? Vai de República Tcheca? Cadê? 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 Nosso país de Gales. Cadê? Vai de Portuga? Vai de Portuga. 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 Eu irei de França, meus amigos. Cê já viu aquele vídeo das Miss? Calma aí. Não sei o nome disso. Calma aí. Vamos ver o time. Vamos ver o time. Calma aí. Não, peraí. É... Quanto tempo? Sete minutos? Oito. Vamos oito. Oito minutos. Oito minutinhos. Oito minutinhos, ó. A gente vai reduzir porque agora vai ser papo. Deixa eu averiguar aqui quem tá na coisa. Por enquanto, Miguelzinho e Gia vão aí autorando. Autorando é ótimo, né? Vão alterando o time deles. Eles vão fazendo aqui a mudança de tática. Movimentação tática. Gia vai de 4-4-2 aberto. Eu acho que eu vou jogar. Ou não. 4-2-4. 4-4-2. Ele não se decide, não sei. Eu tenho uma escalação que eu já uso. Acho que é essa daqui, ó. 4-2-4. Vamos com essa. A galera já tá vibrando já porque a gente... Bora, hein? A gente vai fazer gol. Meu Deus do céu. Vamos que vamos! Uma pergunta que não quer calar pra galera que tá acompanhando a gente é que vocês já jogaram entre si alguma vez. FC-24? 4-2, acho que não. Já. Não. Não. Aquela vez que eu fui na sua casa a gente não jogou. Não. Foi ele e o Lucas. Eu fiquei assistindo. Não, nem joguei. Primeira disputa da história então. Calma aí, calma aí. A gente só venceu. Tem como botar aquilo de... Pera aí. Lá vem ele querer mudar as paradas aqui. Aqui, aqui, rapidinho. O que você quer fazer? Pronto. É, não. É, tira o negócio de treino. Pode rolar. Pode rolar. Rola a bola na BGS, na TVzinho. Diretamente do SBT Games, o stand mais amado. Mas que tem mais amor do povo. Tira essa setinha dali, meu. Quem tá com seta? E já saiu o gol. Não deu nem tempo. Mas não deu nem tempo de eu respirar. Eu tava fazendo a abertura do jogo. Tá bom. Já saiu o gol da França. E é da França de Jalugawa. E o que tá acontecendo que eu não entendo de nada. Miguel, o que você tem? Miguel, o que você tem a falar sobre isso? Ah, não. Tá bom, pô. Não começou o jogo. Não, é. Ainda tem jogo. Ainda tem jogo. Tem muito jogo. Tem muita bola pra rolar. Lembrando que agora tá menos tempo. Tá oito minutinhos de partida. 4 e 4 cada tempo. Muita bola pra rolar ainda. 1 a 0 pra França no nosso final da Copa do Mundo. A galera aqui atrás. Junta aqui, junta aqui. Cadê na câmera? Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Pra aparecer aqui, ó. Fecha. Fecha. Que? Obrigado. Dá um oizinho. Dá um tchauzinho pra galera. Tá bom, né? É, então. Ninguém quis. Todo mundo... Ninguém me ouviu. Tudo bem. E Portuga vem vindo. Mas a zaga da França é forte. A França tá muito encaixadinha, meu Deus do céu. O que que é isso? Epa. Ô, Gio, posso te perguntar por que você tá com essa seta aí? Ah, essa seta? É. É de treinador. É melhor. É pra poder chegar pra onde eu tô indo. Ah, mas você vai jogar com um tutorial, bicho? E a zaga aí quase sai gol contra. É a zaga de Portuga, filho. Olha a zoeira aí. Olha o que hoje em dia é perigoso. Meu Deus, quase é um golaço de bicicleta do candalho. E Portugal vem vindo. Portugal vai avançando. Dias na... E Dias acabou tomando um trupecão ali, bicho. Que faltaça! Não foi, não. Foi na bola, Miguel. Pode falar. Não foi na bola. Aparentemente foi na bola. Portuga vem vindo. Ele quer um homem só. Agora vem de Silva. Vem de Silva. Ele vai sozinho. Vai cruzar. Vai tocar. Cruzou. Chutou. Chutou na canela. É gol! Papai Cris! É o Cris! Sim! Sim! O Cristiano Ronaldo! Gol da França! Ele empata! Olha isso de bicudinha, bebê. Tá tudo aberto. Eu já não sei mais o que vai acontecer. Tá tudo igual no placar. Pode isso, Arnaldo. Temos pergunta da galera na TVzinha. É o seguinte. O Ed Atalha, amigos e amigas, pergunta para os dois. Que diferença vocês veem na amizade de Romeu e do Alex e do Miguel e do Gian? Que diferença? Que diferença? Que a gente não é rico. É. É essa. O lá do torre é só na novela? É. Mas o importante é que vocês estão trabalhando. O importante é que vocês estão com saúde. E é isso que importa. E a França vem avançando. A França vem vindo sozinha. Uuuu! Eu achou! O que é isso, minha nossa senhora? Saiu, hein? Saiu, hein? Saiu, hein? Eu vi esse canteio ali, hein? Que goleirão, que goleirão. Vai! Uuuu! Tá vendo? Isolada! Encostou em alguém? Aí chutou que nem minha tia jogando beat tênis. Portugal vem tocando bola aqui nas águas. Eles que vão criando uma tática de jogo aqui para o lateral direita. E rouba a bola, rouba a bola. Deu ruim. Portugal pode avançar. E a França vem vindo na zona de ataque. Geluca! Geluca vai chutar! Uuuu! O professor passou, perdeu. Eu também. Eu achei que era caixa. É porque pegou um reflexo do sol ali e pareceu que entrou a bola, né? E vocês aí, família? Estão achando que vai dar quem? Tá um a um. Tá tudo aberto na nossa finalíssima. Uxi! França avança. França vem vindo. Dribla a um. Falta. E aí você matou, cara. Aí acontece, né? O cara teve uma fratura exposta ali. É o Pepe. Agora que eu percebi que era o Pepe. Não! E Jean fez caquinha aqui e azedou tudo. Chuta fio. Chuta fio. Gol! É da França! É da França! Meus amigos! Coman. O Coman já dá muito. É da Fons! É da Fons! França abre placar. França na frente. Lá do torre com o Gia Luca. Alex vai ganhando a nossa grande final. É dele, 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 dele. Mil vezes dele. E temos Pergunta Arnaldo. Canal da Bruna Gamer e Vlogs. Qual o casal favorito de vocês? Que isso, irmão. Nosso casal? É. Eu acho que é do Miguel Arrombieta. É. O Miguel Arrombieta. Ah, vocês vão vender peixe mesmo? É cartãozinho amarelo. Vocês não vão dar nenhum gostinho pra galera, assim, sei lá, nenhum... Ah, mas eu curto muito, deixa eu ver. Catrick é da hora. Se tivesse que contar algum spoilerzinho leve, assim, de algum casal possível que venha a aparecer aí. Spoilerzinho de casal? É. Que a galera gosta, sei lá. Nossa, spoilerzinho de casal? Não sei, vai surgir algum casal novo na novela? Ó, eu acho que tem um casal que ainda, na novela, no nosso roteiro, ainda não aconteceu. É. Mas eu acho que tá muito pra acontecer. Quem? E é um casal... Que muita gente não esperava. Muita gente não é adulto? Não. Mas é da criançada, assim, criançada, criançada. É jovem, é... Não vou falar, não. Bom, enquanto o Ginha só deixa a gente com um pulga atrás da orelha, ele vai vindo aqui com a França, mas a zaga do Portugal tentou atirar e não deu. Tentou atirar e não deu. Miguel, o que que tá acontecendo, Miguel? Ah, acontece. Algumas a gente ganha, outras a gente perde, né? A mãe do Miguel tá aqui desesperada, aqui fora, no nosso instante, mexendo a cabeça em negação. Ela tá tensa. Eu tô tenso pelo Miguel. Ó, é igual o Miguel. Olha o que o Gabriel fez em dois minutos. Fez dois minutos. Olha o que que o Rodrigo fez em um. Gabriel, 3 a 1. E a galera no chat vem mandando carinho, vem mandando emoção. Eles vêm acompanhando a nossa gran finale. A Sabrina pergunta enquanto o Gia tenta atacar e o Portugal tira, Miguelzinho tira. Na novela, quem vocês acham que é melhor nos games? Putz, depende muito, né? Porque eu acho que no Fortnite sou eu, no Rainbow Six, eu vou falar o que eu acho que eu sou melhor, Rainbow Six eu jogo demais, Fortnite, FIFA, FIFA eu acho que eu não sou melhor não, eu jogo FIFA, mas eu não jogo online não, eu não treino muito não. Entendi, Fortnite é legal, né? Ah, meu amigo. Miguelzinho, e você, tem algum preferido? Ui, a defesaça. Pô, eu tenho, acho que eu sou bom em Cuphead. Verdade, Cuphead. Cuphead, Fifinha. Fifinha, tira ela, meu amigo de Deus. Pelo amor de Deus, eu tô tenso, quase que faz um gol contra, né? Verdade, ele. Um Fifinha também, Fifinha eu não sou um dos melhores, mas eu jogo bem. Não, mas tá jogando bem, tá jogando bem hoje. Mas qual? Ó, Cuphead eu curto. Cuphead. Cuphead qual? Black Ops, Warzone. Ah, Warzone. Eu curto o modo história. Ah, você curte história? Warzone é da hora de jogar online, cara. Eita. Eu curto muito Warzone. E Miguelzinho curte o Warzone, vem vindo sozinho. Ele se embarana um pouco, mas tá vindo. Ih, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Roubou a bola, roubou a bola. Pode ser o momento da França. Olha o contra-ataque francês. Não é? Vem vindo, Griezmann. Griezmann perde a bola pra Pereira. Na verdade, não foi, mano. Pereira toca pra Dias na zaga. Vai, Portugal, pelo amor de Deus. Vamos empatar essa brincadeira, essa bagaça. Eu acredito nos Portugas. Vamos, fio. Não tá impedido, não. Não tá impedido, não. Cruza essa bola, homem de Deus. Cruza. Aperta a bolinha. Que é gol da França. Portugal. Deu um goleiro frangô, hein. Meu goleiro fez assim, ó. Portugal diminui o placar. Diminui a diferença. Tá parecendo a Argentina e a França na final, né? Tá bonito. Não, mas ó. O melhor é que meu goleiro fez assim, ó, Miguel. Goleirão da França deu uma leve dormida. Só viu a cor da bola passando. Miguelzão tá vivaço ainda. Apenas estamos no primeiro tempo do jogo. Tem muita bola pra rolar ainda, senhoras e senhores. Muita bola. Tem muita bola pra rolar e ela tá rolando pro lado do Portugal. Aqui, ó. França vem vindo. França vem chegando sozinha. Perde a bola. França pega a bola de novo. Toca essa bola, homem. Fominha. E chutou, chutou. Chutou. Goleiro pegou bem. Arriscou. Arriscou. Tá tudo certo. Ah, tá bom. Tá bom. O importante é tentar. O importante é tentar. Galera, vem acompanhando a gente aqui do SBT Games. Esse stand maravilhoso aqui na BGS e na Brasil Game Show. Que isso? Ó, tem pergunta, tem pergunta. Vou tentar, vou tentar aqui. Dá uma... Ih, não, pera. Portugal tira a bola. Boa, Miguelzito. Beleza. Ó, tem pergunta da Júlia Cristina aqui, hein? Qual chip adulto que vocês mais chipam? Qual chip adulto? Nossa, eu sou o Bernardo e Vera. Eu gosto de... Mas defende a família, né, Phil? É um que já tá formado. Já tá formado já, mas eu curto muito o Fred Glaucia. Fred Glaucia. É legal, eu gosto. Eu acho um casal comédia. Eu também gosto deles. Inclusive, um beijo pro Velson aí. Velson que tá agora na live, né? Meu freguês eterno. Aliás, o Velson ainda tá aqui na live com a gente. Eu acho que tá, né? Ele tava ao vivo agora há pouco. Ixi, rapaz. Videogame pra casa? Deu o carrinho, mas foi na bola, foi na bola. E aqui no stand do SBT Games, fica a dica pra você que vem aqui pra BGS hoje ou nos próximos dias. Passem aqui no nosso stand. É pra cartão, hein? Amarelinho só? Acho que foi. Não, não deu nada, não deu nada. Ah, só amarelo, tá bom, pô. Passem aqui no stand do SBT Games pra pegar brindes, porque tem muitos brindes, tem presente. Tem muita gincana, tá tendo um monte de coisa, um monte de conteúdo pra vocês aqui. Ao vivasso, lindezo ali na área também, animando a galera. A gente tá aqui produzindo muito conteúdo ao vivo. Mas venham conhecer o stand do nosso amado SBT Games. Por enquanto agora, 3x2 o placar. Vamos aqui num jogo um pouco mais morno agora nesse final do primeiro tempo. Giazão tenta dar um carrinho, fica no vento. Mas ele vem vindo, ele vem vindo. Ele que toca bonito, ele que toca bonito e perde a bola na zaga. Que desarme lindo. Zaga de Portugal perde a bola. Rapaz, mas você chegou bruto agora, hein? Brutão. É o estilo de jogo da zaga do Portugal, gente. O pior é que eu sou meio cegueta, quando eu entrar no sol ali, eu confundo a bola com a setinha. É a nossa chance. É a nossa chance, Portugal. Olha o gol, olha o gol. Pegou na trave, entrou, é gol. Empatado no final do primeiro tempo. O homem crava muito. E tá tudo de mal. Tá aqui nem França e Argentina na gran finale da última Copa do Mundo. E nós vamos pro intervalo. Nós vamos pro intervalo, é muita emoção. Aqui, olha, é emoção a flor da pele. O meu goleiro é um frango. Não, não, mas foi bonito. Mas, cara, é incrível. O Miguel, já descobriu a jogada dele. Já descobriu a jogada dele. Ele sempre vai pela lateral. Essa foi numa lateralidade na bica dele. Ele pegou na trave. Irrada a bola no segundo tempo. Eles estão apressados pra descobrir quem que vai ser o nosso grande campeão. Miguelzinho ligou o turbo agora. Miguelzinho vem vindo loucamente aqui. Cruza essa bola, homem faminha. Cruza essa bola. Vai sair com o bole e tudo. Olha o gol. Não conseguiu cabecear. Zaga da França. Acabou o primeiro tempo. Ah, não tinha acabado ainda? Acabou o primeiro. Não, foi o último ataque. Ah, já achei que tava no segundo tempo já. Agora o buguei foi todo. Agora o buguei foi todo. Ah, tá toando que eu entreguei assim, né? Agora começou o segundo tempo. Agora sim rola a bola no segundo tempo depois de sagar. Que isso? Ah, para. Buim. Aqui, olha. Amarelinho. Velson de Souza não só tá vivasso na live ao vivo. Como mandou aqui, olha. Um beijo para todos vocês. Amo o Jean. Amo o Miguel. E nosso novo locutor do SBT Esportes, Nicolás Torres. Beijo grande. Beijo, Velson. Te amamos. Você é brabo. Você é fera. Eu pensei que ali eu entrava na área, hein? E agora temos aqui a França no ataque. França no ataque. Vem vindo sozinho. Ele vai chutar. Meu Deus do céu. Isolar o daço. Não era para fazer isso. Foi ruim. Foi ruim. Foi deprimente esse chute. Vamos, Miguelzinho. Vamos, Miguelzinho. Miguelzinho vindo para o ataque. Miguelzinho criando táticas de jogo aqui para tentar passar do meio de canto. Tá bom. Eu espero que vá para os pênaltis. É isso que eu quero. Eu espero que vá para os pênaltis. Vamos levar para os pênaltis? Vamos combinar? Não, não. Só para dar mais emoção. Não, que pênalti. Jean não quer levar nada. Jean tenta chutar, mas a zaga quebra. A zaga barra. Barreira zagueirense. É isso aí. A França vai tocando. O jogo está tenso. E atira a zaga de Portugal. E ele vai sozinho. Dribla um. Dribla dois. E que belo toque. Portugal vem vindo para o ataque. Dribla mais um. Aí, coisou na farofa. Miguelzinho está vindo na brutalidade. Queria pegar a bola aqui. Jean Lucas se sustenta ali no meio. Perde a bola de novo. Portugal vem vindo. Está sozinho ou não está, não? Toca ali na frente. Toca ali. Triangulinho ali. Bem vindo pela lateral esquerda. Ele que vai se aproximando. Ia se aproximando, na verdade. Ele da zaga. Que isso, mano? Vamos agora de novo. Está um passo a passo. Ninguém está com a bola. Cruza essa bola, meu homem. Cruza com você. É com você. Está lá. Está lá. Calma. É gol. Calma que eu não vou lembrar aqui que gabi gol fez. De Portugal. Calma, calma, rapaz. É de virar. Calma. De virar é sempre mais gostoso. Final do jogo. Ai, gol livre ainda. A mãe de Miguel Ângelo grita aqui do lado. Mentira. Ela está quietinha, sorrindo. Está todo mundo feliz. Vai dando Portugal. Gio se desespera e vem sozinho. Fominha. Quase perde uma canela. Mas o juiz deu coisa. Ele deu vantagem. Ah, vai voltar lá. Ah, foi só conversa. Está bom, pô. Foi só conversa. Está tudo bem. Não teve cartão, não. Só deu uma puxadinha na canela. Nossa, se o Cancelo tomasse um cartão amarelo ali, eu me desesperava, tá? Ia ficar meio tensa a coisa. Eles vêm vindo pela lateral esquerda. França vai cruzar. Cruzou. Para ninguém. Para ninguém. Portugal tirou. Não tinha ninguém. Azedou o ataque. Portugal vem se aproximando. Será que sai o quinto? Será que sai o quinto TVzinho? Fala, Zinners. Olha uma bola no meio de campo. Miguelzinho ligou o turbo. E está metendo louco. E está metendo louco, meu. Calma que tem jogo. Gianzinho estava metendo aqui, ó. Amarra. Falou que jogava bem para caramba. Está perdendo de 4x3. Eu falei que jogava para caramba, não falei nada. Não, você joga bem para caramba mesmo. Já botei um para dormir ali. Ih, sozinho. Nossa, tá bom. É lateral para o Portugal. Lateral. Tocou. Tocou. Vem vindo. Vai atacar. Cruzou. Não, assim não. Só tocou só. Mal. Muito mal. França vai fazendo uma média no meio de campo. Não tem ninguém para atacar. A linha de zaga está alta. Nossa, eu estou muito brabo comentando, hein. Olha o lançamento. A inversão de lado ali para o lateral esquerda. Tocou para ninguém de novo. Está sendo a especialidade da lateral esquerda ali, hein, meu? Tocar para ninguém. França rouba a bola no meio de campo. Eles partem para o ataque novamente. Será que é agora? Que lindo toque. Que lindo toque. Olha o gol. Vai chutar. Ah, mano. Ah, tá viva a bola. Meu Deus. Que goleiraço, senhoras e senhores. E sai para tiro de meta. Miguelzinho vai tocando bola na zaga. Dá um lançamentinho aqui para o meio de campo. Para dar uma acelerada na bagaça. Portugal vem vindo. Por enquanto faz gol no Portugal. Que isso? Não foi pago. Não foi pago. Juiz. Não foi nada. Não foi nada. Cadê a bola que eu estou perdido? Achei. E lá vem vindo Portugal. Lá vem vindo Portugal. Gol. E foi gol. Papai Cris. Foi gol. Eu fui ler aqui os comentários. Papai Cris. E é gol do Cristiano Rullardo. Miguel Angelo faz o quinto. Mas está bom. Ainda tem jogo. Miguel Angelo faz o quinto. Vai dando lá do torre. Romeuzinho vai levando o nosso troféu. SBT Games aqui da BGS. Nossa disputa ao vivasso para vocês aí de casa. Gia está desesperado. Gia já não sabe o que fazer. Gia perdeu o controle. Mentira. Está na mão dele. Que piada ruim. Ninguém riu. Corrível, Nicolas. Ninguém sobe comigo, velho. Obrigado, Miguel. E vem vindo França. Será que é agora? Não é agora não. Porque Portugal vai atacando de novo. Ele vai sozinho. Eita. A zaga da França cobre. Tira a bola. Vai tocando. Toca errado de novo. Esses toques da França estão realmente deprimentes. Está tenso. Está difícil. Esse aqui está amarelado. Olha aí. Vai cruzar. Vai cruzar. Cruzou. Deu bom. Deu. Ui. Passou. Bierno. Nossa senhora, senhoras e senhores. Eu pensei que era a caixa, tá? Eu pensei que a da caixa também ia passar da linha. Mas França vem vindo. Eles querem empate. Gian ainda está no game. Mais ou menos. Rama a bola. Está no game. Avança com essa bola, homem de Deus. Boa. Avançou. Avançou. Tocou ali na frente. Triangulou. Ali, boa. O que que aconteceu? Corre. Esse cara furou essa bola. É, rapaz. Guarda para a vida. Se olhar bem, acho que é uma de aposta. Está parecendo a Vivi Lucas jogando, tio. Caraca, mano. O cara furou a bola. Brincadeira. Ela está aqui no estúdio. Ela me olhou com cara de brava. E Portugal vem se aproximando. Ele driblou um. E deixou um vendo vento. E vai chutar. E Zagatira. Tem muito tempo. Mas Portugal não desiste. Eles querem mais. Eles estão com fome. Eles têm goleiro na França, senhoras e senhores. Esse jogo, eu estou até suando. Está bonito. Acho que eu vou tirar o casaco, hein? Esse jogo está bonito. Ai, ai, ai. Quase saiu de cabeça. E vai vindo. Olha o contra-ataque. Aproveita o contra-ataque do escanteio. O Gianluca está sozinho. Perdeu a bola. Portugal rouba a bola no meio de campo. Eles vêm vindo. Está sozinho. Chutou no zagueiro. Chutou que nem eu. Chutou mal. Vai, Portugal. Eles querem mais. Eles querem mais. Mas ainda tem uma França guerreira do outro lado. Esse chute nesse chão, mano. Gianluca vem vindo. Gianluca é ótimo. Gianluca atravessa o meio de campo. Vem para a zona de ataque. Ele que vem sozinho. Vai driblar. Vai voltar. Vai ter que voltar, hein? Não tem o que fazer aí. Tem que recuar. Vai ter que recuar. Recua para as áreas. Está muito fechado. Vamos lá. Isso aí está impedido, hein, fio. Não estava, não? Não estava, não. Não deu impedimento. Portugal rouba a bola. Tacarrinho deu bom. Chuta daí mesmo. Chutou. É gol. Gol. Tem mais. Não acabou. Está maluco. É 5x4 na partida. É na raça. É na raça. É na raça. É na raça. É sempre na raça. Eu estou torcendo para o Gianluca fazer mais um. Para ser 5x5. Eu também. Eu quero que seja pênalti. Porque eu quero ver luta. Eu quero ver raça. Eu não quero pênalti. Eu quero ver loucuras. Deixa eu atrapalhar o Miguel aqui. Peraí, peraí. Vai para o final. Ah, coenito. Brincadeirinha. Brincadeira. Eu te adoro, Miguel. Olha o gol. Vai chutar. Chutou. Que goleiraço, senhoras e senhores. Calma que eu estou aqui. Gian, quase arrancaste os palavrões de minha boca, mas eu não posso porque eu sou uma pessoa política de leite, né? Família. Calma que eu estou aqui. Vamos. Está tenso. Eu estou suando. Está calor para caramba aqui dentro. Vai chutar. Chutou. E é gol. Gol. Aqui, ó. Aqui. Aqui tem jogador. Aqui tem. Eu vou até pegar uma água. Vai cizinho. Eu vou até Zinners. Zinners, o que fazer com um jogo desse? Hoje tem gol do Gikugol. Pode levantar para aqui, rapaz. O que fazer num jogo desse? Bora, bora. Eu vou até me hidratar. Ele tem garra. Ele não tem torcida. Ele não tem público. Ele não tem nada. Ele não tem talento. Ele não tem nada nesse jogo. Mas ele tem. Mas ele tem o fome. E sabe o que é melhor? Está 5x5. Está empatado. Está tudo igual. Ninguém sabe quem vai levar. E faltam apenas 6 minutos. 6 minutos para acabar a partida. 6 minutos de lá. Não reais. 6 minutos para acabar. E tira. Atira daí. Pelo amor de Deus, filho. Eu quero que empate esse negócio. Eu quero que vá para os pênaltis. Eu também. Nossa, mas esse carrinho aí foi a morte. Nossa senhora. Ele está de cartão amarelo, hein? Eu acho que foi vermelho. Eu também acho. Vermelhinho. Já estava de amarelo. Mas o cara também segurou praticamente o Rafael Leão. Temos expulsão nos últimos minutos. Eles não sabem mais o que fazer. Miguelzinho, bem-vindo. Olha o gol. Defesa. Ah, meu trabalho. Nossa senhora. E França se desespera. Que era a caixa, senhoras e senhores. Apertem os corações, francesas. Não. Olha o gol. Sim, não. Já não soube francês, não. Já não soube francês, não. França vai vindo. França vai indo, quer dizer. Está vindo nada. Está indo. Está para o ataque. Ela vai indo. Mas só tem português do outro lado. Está sozinho. Portugal tira a bola. Miguel Angelo vem vindo. Vamos levar para os pênaltis. Ele quer tomar a torre. Ah, para de ser chato. Vai acabar, hein? Falta um minuto. Quanto será que vai dar dia a crésimo? Tem que chutar. Quanto vocês acham que vem dia a crésimo? Acho que sei lá, hein? Acho que sei lá. Uma ótima resposta. É pênalti? É pênalti? É pênalti. É penalidade máxima. Será que ele sabe chutar? Ele vem vindo. Ele olhou. Ele olhou. Ele olhou. Ele olhou. Ele olhou. Juro por Deus. Juro por Deus. Ele olhou. Aonde eu ia chutar? Cadê o VAR? Cadê o VAR do SBT Games? Cadê o VAR da TVzinha? SBT Games? Meu Deus, que coisa. Tô até sem palavras. É emoção até o final. É 5x5. Ele acaba de perder um pênalti. Miguel Angelo vem vindo pro ataque. Acabou de perder a chance de desempatar. De partir pra gran finale. Vai acabar o jogo. Vai acabar quando? Quando só cresce? Não tem o 2. Vai acabar. E vai acabar no ataque francês. Ele vai deixar atacar. Será que sai o último ataque? O último golpe. Chutou. Chutou longe. Nossa, eu tô achando que vai pros pênaltis, hein, senhores? E vai pros pênaltis. E não clássico, não. Ah, foi pra clássica. Legal. E aí os diners vão ter mais 10 minutos de live. Acho que não. E meu diretor se desespera, amigo. E meu diretor se desespera. Teremos mais minutos de live. Estamos ao vivaço da TVzinha aqui através do SBT Games. Stand maravilhoso aqui na BGS e na Brasil Game Show. A maior feira de games da América Latina. Não falei, eu não falei. A galera se desespera. Vai soltando palavras chulas. Portugal vem vindo. Que... Ah, foi falta. Calma, 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 calma. Eu tô suado. Eu tô tenso. Eu não sei mais o que vai acontecer. Acho que eu vou tirar o casaco, hein, família? Tira, porque tá difícil. Tô até ficando rouco já. Meu Deus. E França vem vindo. É agora. É agora. Defesa. Sari Portugal. De Portugal. Tá maluco, filho. Ele estanguleiro. Ele estanguleiro. Jesus amado. Nossa senhora. Meu Deus. Jesus é do Brasil, pô. É Copa do Mundo, rapaz. É emoção até o final. Agora vem o avanço português. É Portugal. É Portugal. É Portugal. Vai, Miguel. É Portugal. Vai, Miguel. Cruzou. Chutou. É Portugal, senhoras e senhores. Cristiano Ronaldo. Ainda tá nos acréscimos. Calma que eu tô aqui. Para a surdez dos Inners. Calma que eu não duvida dele. Para a surdez dos Inners. É gol de Brutgala. Calma. Eles viram o jogo. Vai dando o Romeu na parada. Vai dando o Miguel Angelo. No primeiro tempo aqui da prorrogação. Modo clássico no ar de FC24. Nossa grande disputa ao vivasso na TVzinha. Vitória tá me olhando. Tô até babando. Tô até... Café, Leão. Passa a bola, Leão. Tá saindo o perdioto. Pega essa bola aí. Leão. Eles querem mais. Leão. Eles querem mais. Portugal vem vindo. Portugal tá com fome de gol. Vem vindo. Cruzou. Vai cruzar. Tocou. Moreiro, pega. Cruzou muito em cima. Cruzei muito em cima. Fernando, eu tô tenso, diretor. O que eu faço? Não. O que eu faço com esses moleques? Sim. Vou beber água. Chuta aí, filho. Chuta aí mesmo. Ui, tá vendo? Passou perto. Não saiu, não. A bola tá em jogo. Tá em jogo. Não foi escanteio. Ah, foi fato. Só fui levando aqui, ó. Só fui empurrou. As Vivi estão aqui no estúdio desesperadas porque elas querem ver o final. Quase saiu outro gol. Tá em jogo, tá em jogo. Não tá em... Meu Deus, mas isso aí... Você tá no Mortal Kombat ou tá no VFC? Nossa Senhora. Rapaz do céu, que loucura que tá esse jogo. Cristiano. Vai cruzar. Papai Cris. Cruzei muito. Hum, é isso. É isso aí. É isso aí, Zendor. Tô pelo maluco já, mano. Acho que eu vou virar o Coringa daqui a pouco. Gol. Que? Gol. Numa cabeçada maravilhosa de Cristiano. Como que foi isso? E ele toma outro gol. Gianluca se desespera. Cara. Gianluca está incrédulo. Tomou de novo pros dois. Putz ia ser pênalti. Calma aí. Meu Deus do céu. De novo, eu não aguento mais. Está 7x5 no placar. 12 gols em uma partida. Eu nunca vi isso. Na real, já vi. Mas tudo bem. Ninguém precisa saber. Vai dando Portugal. Vai dando Romeu. Mas ninguém precisa saber. Foi ótimo, né? Foi bom. Foi muito boa essa. Meu Deus do céu. Quê? Não. Não. Gianluca se desespera porque a bola pega na trave. E vem o avanço de Portugal. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Silva toca pra Fernandes. Miguelzinho vem avançando. Tocou. Tirou a zaga. Tirou a zaga. Tira aí, rapaz. Tá jogando aonde, irmãozinho? Não jogaram aonde? Meu Deus do céu. Passou perto. Ainda tem o segundo tempo. Beleza. Bora, bora. Segundo tempo. Segundo tempo, senhores. Finalizamos o primeiro tempo da corrugação. Eu não aguento mais. Quero que acabe. Tivemos dois gols no primeiro tempo. Será que vai ser dois gols franceses agora? Ah, mano. Mas esse cara é desse Portugal. Esse cara deve ir. Pater pênalti. Pater pênalti. Era pra ser o pênalti. A galera quer. Vamos em plantar. Vamos pro pênalti. Nossa. Nossa. Não, era só notificação do Duolingo pra eu fazer minha lição de francês. É uma beleza. Ah, nossa. Se eu empatar, eu não vou fazer mais gols. Quero ir pro pênalti. Já falei. Galera, se o Jean empatar, vai acontecer o quê? Vamos fazer um desafio ao vivo aqui. Viz. Eu quero ir pros pênaltis, mano. Se empatar. Se o Jean empatar, o que a gente faz? Vamos. Eu não sei. Dá um abraço. É neles. Boa. Dá um abraço e um parabéns. Cris, mano. Tem costa no gol. Aqui tem goleiro. Ele mete o louco. Sai jogando. Sai jogando. Sai na manha. França rouba a bola no meio de campo. Dá uma bicuda no estômago do amiguinho. Vamos lá. Vamos lá, França. I believe. I believe. Vou jogar. Tá bom pra mim. Tchau. Que isso? Jean Luca larga o microfone. Jean Luca larga o controle. A galera aqui atrás do stand do SBT Game se desespera. Não mostra não porque não tem ninguém. Finge que tá tendo real. Corta pra eles. Tá todo mundo desesperado. De bandeja pra mim, assim? Jean tá com dor na mão. Deu câimbra no dedão. Mesmo assim. Nossa, de bandeja? Vai, Jean. Você é um guerreiro, homem de Deus. A gente é brasileiro, cara. Brasileiro nunca desiste. Brasileiro vai até o final. Olha o gol. Meu Deus. Meu Deus. O que saiu isso aqui foi um fio de cabelo. Está bom. Aqui, ó. E goleiro da França pega. Maingan. Maingan. Como é que fala o nome dele? Não sei. Maingan pega na bola. Grisma na bola. Vai avançando sozinho. Deixa. Deixa. Deixa ele fazer. Não tem zaga. Saiu sozinho. Chutou. Chutou. Na trave. Ah, mano. O que que é isso? Ah, quem diga que esse jogo está comprado, amigo? Mano, quem que comprou esse juiz? Eu. Juiz não, né? Tem o jogador que chutou duas vezes na trave já. Nossa, mano. Quem comprou esse juiz, velho? Que safado. Ah, quem diga que é Marmelada. França avança novamente. Marmelada. Jean Luca vem tentando empatar. E tira a zaga de Portugal. Portugal está... Mano, eu estou jogando por jogar mesmo agora. Eu também. Porque, meu Deus do céu. Miguelzão meteu um louco. Ninguém aguenta mais. Que chapéu. Estamos desesperados. Olha o gol. Vai chutar. Tocou. É gol. Que defesaça do Mainan. A mãe do Miguel vai à loucura. Eu também não sei. Eu estou cansado. Eu já não sei mais o que eu estou fazendo. Tudo bom, querido? Acaba esse jogo, Marmel. Não aguenta mais. Portugal vem avançando. Faz o gol. É gol. Oito. É o gol. Eu não aguento mais. Oito a cinco no placar, senhoras e senhores. João. João Belix. Está jogando muito no Barcelona. Joga demais esse homem. Vai acabar. Vai acabar. Minutos finais. Já não dá mais tempo. Já não dá mais tempo de mais nada. Acabei. O nosso troféu. O nosso troféu. O TVzinho vai indo para as mãos de Romeu. Gianluca abandona a partida e acaba a partida. Quero chuvas de curtidas porque temos nosso campeão. Temos o nosso homem. Temos o nosso homem. Ele. Miguel Ângelo. Campeão da nossa live TVzinho. É ele. Vou dar até cadê o prêmio. Vou pegar aqui. Só um minuto. Corta para lá que eu vou pegar aqui. Corta para lá. Sinceramente. Gianluca desolado. Gianluca não sabe o que dizer. Giazão. Olha. Primeiro. Mano. Parabéns. Jogou muito. Está maluco. Temos o famoso prêmio de consolação aqui para você. Queria que você deixasse aqui seu agradecimento. As últimas palavras para o Zinners. Cinco gols do Papai Cris. Cinco gols do Cristiano Ronaldo. Giazão. Dentro da zaga. Obrigado pela tatuagem. O homem. Tem tatuagem? Nossa senhora. Agora aqui. Agora tem uma parte especial. Porque é para o vencedor. Claro que ele receberia com cossitas de algo. Mas por quê? Posso fazer as honras de abrir o presente aqui? Claro. Claro. Para o nosso Miguel. Temos aqui. Nosso grande mousepad. Que todo mundo ganhou. Temos aqui. O que nós temos aqui? Deixa eu ver. Temos um perfume da Patrícia Bravanel. Maravilha. Cheiroso. Dá para dar para a Mãezona. Ou dá para dar para a Julieta. Quem sabe. Para tentar conquistar o coraçãozinho dela. Nós sabemos. Galera metendo louco aqui pedindo Playstation. Temos o copo aqui do SBT. Da BGS. Do SBT Games. E também. Tem um negócio aqui do... Isso aqui para... Para que serve isso aqui? Para botar no... Para botar caixá. Para botar caixá. Para botar caixá do SBT Games. E o principal. A nossa caneca. Uma caneca. Especialíssima. Versão. Exclusivo. Viu cima da SBT Games. A BGS. Dá para dar zoom? Dá para dar zoom? Cadê? Vou deixar a caixa aqui. Dá para dar zoom? É coisa... Não dá para dar zoom não. Eu estou me sentindo um pai, cara. Está ligado aqueles pais que ganham a caneca escrita assim, melhor pai do mundo? Eu estou me sentindo isso um pouquinho. Maravilha. Suas últimas palavras como grande vencedor, Miguelzinho? Eu queria agradecer principalmente a minha mãe que sempre esteve na minha torcida. Muito obrigado a todos os envolvidos. Eu amo todos. Muito obrigado a minha mãe. Muito obrigado a minha tia. É isso. E só fé. Bom, gente. E para quem não entendeu, eu fui vice porque eu sou igual Flamengo. Entendeu? Eu fui vice o ano todo. Aí eu tenho que honrar e ser vice de novo. Faz todo sentido. Vocês quatro querem deixar um último agradecimento final? Deixar o que a galera, o que os inners podem esperar da infância de Roma e Julieta? O que está para acontecer aí nessas próximas semanas? Vai. A gente não pode dar spoiler nenhum, mas vocês podem esperar muita novidade, muita aventura, muita confusão, muito plot twist. Nosso plot twist. Tem umas coisas que vocês não estão prontos, gente. Nem a gente estava pronto. Foi um choque. Foi. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a live até aqui. Foi muito divertido. A gente vai voltar e vai arrasar. Agora a gente vai treinar a FIFA, tá? E vamos ganhar dos meninos. Maravilhosa. Manda beijo aí. Tchau, gente. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Amo vocês. Tchau. A gente ama vocês. Fica aqui o nosso agradecimento dessas duas duplas, desses dois casais que a gente tipa muito. Eu e a Aninha tipamos pra caramba lá no Queixo com o Guiabada. Inclusive, a gente espera os dois e dois de duplinha lá no Queixo com o Guiabada. Claro, claro. Eu não ouvi, mas tudo bem. Gente, agradecer aqui a todo mundo também que está acompanhando a nossa live aqui no SBT, na TVzinho. Lembrando que se você vier aqui pra BGS, pra Brasil Game Show, venham aqui no estádio da SBT Games, acompanham. Tem muitos brindes, muitas premiações. Participe. É muito conteúdo legal pra vocês. Eu sou Nicolações. A gente vai ficando aqui. Vamos curtir agora, né? Vamos rolezar. Agora a gente vai curtir ali, vamos comer um pouquinho também. Eu estou com fome, eu estou com fome. Um beijão. Um beijo, gente. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. 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 Beijo.